Acho que o público talvez seja mais reduzido, né? Se as pessoas não se manifestaram também que não podiam na terça, na semana passada, eu pensei que estava tranquilo na terça-feira. Bom, de qualquer forma, a aula vai ficar gravada. Depois eu disponibilizo lá na sala, não sei se vocês já acessaram a pasta da sala, não, no Blackboard. Lá está a aula da semana passada e está a aula do primeiro dia das atividades. Bom, a ideia de hoje, então, dando continuidade àquelas questões, é tentar fechar um pouco o raciocínio a respeito do RIDE, que é o que nós estávamos comentando no final da aula passada, e depois apresentar para vocês de que modo ocorre o aparecimento, quais são as teses do chamado fisicalismo. Eu vou trabalhar o naturalismo biológico como última corrente da minha parte, porque me parece que o naturalismo, ao aparecer nos anos 80, ele é muito mais um derivativo de algumas questões já apresentadas pelo behaviorismo, pelo funcionalismo e pelo fisicalismo. Então, via de regra, eu vou fazer uma pequena alteração aqui na ordem da apresentação do trabalho. Pois não, Camila? É, desculpa interromper, professor. Sim. É que o Antônio pediu o link e acho que não disponibilizou o link, né? Foi só o ID da reunião. Ok. É isso? Eu não mandei o link, só mandei o ID. Eu estou sem meu celular aqui. Se você conseguir responder para ele, que é só ele entrar no Zoom do mesmo modo e, em vez de inserir o link, ele insere o ID. É a mesma funcionalidade. Eu peço desculpas, né? Eu realmente imaginei que enviando o ID fosse mais fácil que o link. Tá, é o que eu acho que quando a gente não tem o aplicativo, às vezes não é tão fácil assim, mas eu vou explicar para o pessoal aqui. Tá. Tem muita pessoa. Tá. Se não, só um pouquinho. Eu posso aguardar. Deixa eu parar aqui um pouquinho, é mais fácil eu mandar o link. Deixa eu ver se eu desculpe o que eu vou enviar. Agora tá ok. Vamos ver se o Antônio tá aqui, tá entrando na sala. Bom, então nós, de fato, vamos tentar trabalhar um pouco essas questões que explicam o surgimento do fisicalismo e, consequentemente, quais seriam as alterações do ponto de vista tanto daquilo que é a tese behaviorista, quanto a forma como o O'Reilly, enfim, defende algumas coisas que nós estávamos comentando na aula da semana passada. Então, esse vai ser o nosso itinerário e a ideia é justamente percorrer um pouco isso para compreender efetivamente o que vai despontar dentro da chamada ciência cognitiva a partir dos anos 70, 80, que é efetivamente o ápice aí da, enfim, das questões das teorias que nós estamos discutindo. Bom, então nós falamos lá na aula passada que a concepção do Reilly, de um modo geral, ela aponta para a ideia que não há uma explicação causal, nem de substâncias ontologicamente distintas, nem uma natureza que dependa da existência de um fantasma na máquina para situar aquilo que efetivamente seriam dois objetos, que é a relação entre o físico e o mental. E a pergunta efetivamente que vai ser colocada no texto é que mecanismos, que elementos externos seriam esses para que efetivamente a gente possa aceitar que a nossa cognição possa criar um conteúdo que seja um conteúdo verdadeiro. Na verdade, o Reilly quer fugir da ideia de que esses mecanismos externos, essas questões externas, elas efetivamente dependam daquilo que é a acepção feita pelo behaviorismo quando afirma que o comportamento é uma expressão exatamente similar daquilo que é o conteúdo mental. Então, na verdade, o behaviorismo, por mais que aceite que o comportamento é a forma de avaliar aquilo que a cognição é, o behaviorismo continua sendo uma tese dualista. Quer dizer, ele elimina a existência de uma base metafísica, tenta eliminar, mas, no fundo, ele acaba consolidando e justificando que a expressão do comportamento seja similar àquilo que seria a avaliação do conteúdo mental. Então, para a avaliação do Reilly, o behaviorismo clássico, esse proposto pelo Watson, pelo menos 20 anos antes, e a forma como o dualismo cartesiano tratar uma coisa, efetivamente não resolveram a situação daquilo que é a base ou a efetividade da forma como a cognição funciona. Então, as disposições, quer dizer, ao adotar essa ideia de que nós temos disposições, explicações disposicionais sobre o conteúdo mental, nós abandonaríamos, de um certo modo, aquela pretensão ontológica e substancialista de pensar que a mente é algo, que a mente é um objeto, que a consciência, efetivamente, é um objeto. Claro que todas essas questões, elas sempre acabam refutando ou tentando sair pela tangente da existência da ideia de primeira pessoa. Quer dizer, existe um eu que é causa da explicação disposicional. Existe um eu que, de fato, justifica a coisa. Mas, de algum modo, o Reilly vai dizer que essa explicação disposicional, ela se dá justamente porque ela é atrelada à manifestação da própria expressão que está sendo usada. Quer dizer, nós atribuímos um caráter de significado a uma certa base comportamental e, ao atribuir esse caráter de significado à base comportamental, o que nos interessa é muito mais o significado atribuído sobre do que o comportamento como sendo uma expressão da qualidade mental. Então, vejo que não é a pergunta o que o comportamento é, mas que tipo de significado a gente atribui a tal comportamento. E o Reilly ainda aplica uma base completamente de linguagem. Quer dizer, o Reilly está dentro daquilo que a filosofia da linguagem estava fazendo, que é imaginar que o estudo das disposições são disposições do ponto de vista linguístico. Quer dizer, não são disposições do ponto de vista comportamental. Então, de um certo modo, essa acusação de que o Reilly defenderia um behaviorismo, ela é um pouco meio complexa, porque o Reilly não estava interessado com o comportamento em si, mas com a disposição que nada mais é do que uma expressão significativa atribuída a alguma coisa. Então, quando nós usamos expressões do tipo, expressões psicológicas do tipo acreditar, ver, pretender, esperar, que são o que a gente chama de verbos e conceitos psicológicos, o que eles expressam é justamente uma situação disposicional dentro de um certo significado. Nada mais e nada menos. É que na nossa acepção comum, diz o Reilly, nós empregamos equivocadamente a estes conceitos uma base substancial. Quer dizer, nós achamos que dentro deles exista uma ontologia do conceito que não se reduz à disposição do significado daquele próprio conceito. No fundo, o Reilly, ali, ele estava de novo seguindo a via Wittgensteiniana, embora assim seja muito difícil dizer que ele, de fato, conhecia os textos do Wittgenstein, porque os textos são póstumos, eles vão ser publicados quatro anos depois, de que o problema é um problema de caráter linguístico. Quer dizer, toda discussão da psicologia é uma discussão que envolve a psicologia, que muito mais como, não como método, como sistema, mas, enfim, o objeto que efetivamente a psicologia trata, sejam construções feitas dentro de uma certa gramática. Então, para ele, essa construção equivocada ao longo do tempo, da forma como nós damos um tratamento a determinados conceitos, acabou criando a suposição de que esses conceitos eles escondem dentro deles alguma coisa mais substancial. Então, quando nós dizemos assim, no meu interior, a minha vida privada, na minha privacidade, aquilo que só eu sei, aquilo que eu tenho em mente, quer dizer, os próprios termos que nós usamos, eles seriam usados para objetificar a existência de uma entidade de caráter ontológico, quando, na verdade, não tem absolutamente nada. é fruto de alguma coisa que é exatamente a gramática dado, que dá o significado a tais termos, e nós os manifestamos por meio das disposições de caráter comportamental. Então, vejam que o dilema não é o dilema da existência ontológica, mas é efetivamente essa forma como nós construímos equivocadamente expressões para fazer referência à vida mental. E essa coisa das expressões, não só da vida mental, é uma coisa extremamente complexa, porque quando ocorre o chamado giro linguístico na filosofia, a virada pragmática, outras coisas, outros elementos, eles fazem parte da análise semântica dos conceitos. Então, quando eu fico sempre, às vezes uso sempre o mesmo exemplo, nos alunos na graduação, e digo assim, bom, as pessoas ouviram falar assim, não, câncer, alguém tem câncer. Parece que o próprio termo empregado, ele não só revela uma patologia, ele revela uma coisa assombrosa, que carrega um monte de coisa junto. A pessoa que descobre câncer, vai fazer um tratamento, ela não se sente forçada apenas pelo diagnóstico da patologia, ela se sente forçada exatamente por aquilo que o termo também significa. quer dizer, o peso de outras coisas. Então, a linguagem não é um artefato que cabe exatamente na inferência semântica dos próprios conceitos. Existem outras coisas que agem constantemente sobre a forma como a linguagem funciona em nível inferencial. Por isso que, quando a ideia da linguagem como um sistema pragmático aparece, a linguagem deixa de ser um sistema definido de forma inferencial entre objeto, significado, etc. A linguagem passa a ser um conjunto de atividades. Quer dizer, a linguagem é a própria ação. Aquilo que depois, inclusive, o Habermas, na teoria do discurso, vai dizer que toda linguagem é uma forma de comunicação e toda comunicação é uma ação. Não tem como pensar que o processo de comunicação seja apenas a expressão semântica dos termos, porque é uma série de outras coisas que produzem significados mais do que aquilo que seria a expressão linguística. Então, de algum modo, essa reviravolta que acaba ocorrendo aqui nos anos 40, 50, ela não é que ela exatamente forja isso aqui, mas ela é responsável por muitas questões que são pensadas dentro do pensamento, obviamente, do Riley. Por exemplo, o fato do John Austin ser extremamente conhecido e lido pelo Riley, assim como os primeiros textos do Wittgenstein. Eu evito falar dessa coisa assim que realmente foi influenciado por essa coisa toda, porque isso é uma leitura extremamente positivista, causalista, como se a gente dissesse que o B veio do A, o C veio do B e assim sucessivamente. É aquela coisa de Wikipédia, você entra lá e tem um item escrito assim, influência influenciada. E realmente, talvez o autor, alguns, apontem efetivamente uma certa influência da obra e tal, mas não necessariamente é assim. Por isso que eu não quis dizer que é uma influência direta. É muito provável que o Riley tenha absorvido muitas dessas questões e depois desenvolvido na sua teoria a respeito da mente como uma disposição. Bom, isso aqui é sobre o Riley, quer dizer, de um modo geral, termos mentais não são entidades, são expressões que nós colocamos e damos a ela um certo atributo. e quando usamos as expressões fora de um certo contexto, elas acabam induzindo equivocadamente a existência de uma posição dualista. E segundo ele, aí que está o grande afastamento do Riley da tradição, entre aspas, fenomenológica analítica. Porque ele diz exatamente isso, autores como Russell, Menoy, Frege, Bradley, Pierce, Moore, Russell, todos aí que escrevem de 1885 até 1920, 1930, eles reduzem uma concepção do significado a inspeções de superobjetos ou super, investigações superobservacionais. Então, para ele, a lógica da forma como a linguagem foi efetivamente pontuada aqui ou se refere a objetos do pensamento, que tem que ter uma existência, seja uma existência matemática, uma existência formal, aquilo que eu falei na aula passada a respeito do Frege, que você está pensando o pensamento determinado por regras de caráter formal, então a gente pensa exatamente o que pode pensar porque tem um objeto lógico, matemático, que define exatamente o que pode ser pensado. Ou, no caso aqui, depois do Russell, em proposições que, de fato, não podem ser mais reduzidas a nada, que são as chamadas proposições atômicas, que seriam a substância da linguagem formal. Essas proposições, esses átomos de linguagem, eles não podem ser mais reduzidos a nada. Então, em último ponto, eles estariam numa redução que sustentaria o universo da forma como nós construímos uma proposição com sentido. Bom, eu não vou entrar aqui em detalhes do Russell, etc., porque, realmente, o Russell é um autor que eu acho interessante, mas para outras aulas, para outros tipos de conversa. mas esses autores aqui estão dentro de um certo contexto de produção literária, vamos pensar assim, que é a linguagem de caráter extremamente analítico. Então, o Riley vê que, nestes casos, de algum modo, ainda você pensa que você tem a existência de um objeto para dar conta daquilo que é a pluralidade das formas linguísticas. quando eu digo para vocês assim, a casa é amarela, vocês não pensam exatamente no que é o objeto casa, mas existe um superconceito que não é mais reduzido a nada que dá conta da forma como casa funciona na expressão a casa é amarela. Então, vejam, eu não estou pensando na particularidade do que as casas são, porque cada um de nós teria impressão do que é uma casa. Para mim, a casa da minha cabeça é a casa dos meus avós na minha infância que eu recordo exatamente em todos os espaços da casa. Mas nós não pensamos as casas particulares, a gente pensa o conceito casa como uma substância geral de todas as partes que constituem a linguagem e, portanto, coisas empíricas. E para que a proposição seja construída, este átomo de linguagem chamado casa, ele não pode ser um objeto particular, ele tem que ser um superobjeto, entre aspas, que dê conta de todas as situações particulares. Por isso que a linguagem efetivamente funciona. Então, na maioria dos casos, a gente não tem um artefato empírico sendo utilizado para dar conta da forma como a linguagem funciona. Não. Nós simplesmente usamos a linguagem porque nós, de algum modo, supomos que o caráter de entendimento se dá por conta dessa existência de superobjetos. Então, você supõe que aquilo que eu digo vocês entendem e vocês dão um ato de fé que aquilo que estão entendendo é realmente tentando dizer. Aquilo que depois o Davidson chamaria de princípio da caridade. A linguagem funciona porque nós somos caridosos uns com os outros, a gente não fica questionando o tempo todo que tipo de significado realmente aquele conceito teria quando eu ouvi aquela expressão dentro de uma sentença maior. Se cada um de nós questionasse o tempo todo o professor o que é entidade e aí eu te explicasse o que é entidade, aí você me pergunta uma palavra de explicação que eu dei. A linguagem não funciona. Então, a linguagem é um sistema caritativo porque nós entre aspas fingimos uns com os outros que realmente estamos nos entendemos entendendo e damos um ato de fé que realmente é esse o significado que o professor Léo falou e que portanto é aquilo que eu entendi e deu certo, ok, funcionou, o discurso continua. Mas não há como explicar o que seria esse fundamento interno de um conceito que dá conta da forma usual da nossa linguagem. Então, embora essa não seja efetivamente a discussão do Riley, assumir uma posição dessas, a gente vai ter implicações de vários autores que também vão se afastar desse primeiro, vamos chamar, desse primeiro veio da filosofia analítica e obviamente o Riley é um desses. Eu recordo aqui, ver como é que a linguagem é um artefato difícil, porque ela de fato para essa análise aqui ela está exatamente associada à cognição. Quer dizer, a cognição é um ato linguístico, para a gente entender o que de fato é um processo cognitivo, a gente tem que ter a capacidade de poder expressá-lo e como é que expressa? Linguagem. Então, aqui para o Riley, toda a cognição é efetivamente linguagem e toda a linguagem é um ato cognitivo. Não há separação de que a cognição possa envolver processos mais elaborados, coisas não linguísticas, etc. Não, toda a linguagem é um ato efetivamente elaborado em cima da pauta linguística. Uma vez estava dando aula e um aluno que, por sinal, vinha do Japão, ele é uma irmã dele, chamado Alan e Jennifer. Os pais eram brasileiros, mas emigraram para o Japão, voltaram, porque os avós eram de lá e os filhos nasceram lá, estudaram na escola elementar e voltaram para fazer, para estudar aqui. E aí, uma das aulas, o tal do Alan perguntou assim, professor, o que é então? Certo? Ele não entendia português, mas eu acho que eu repetia muito e tem palavras que eu sei que eu repito muito. A palavra então é uma delas e veja bem, veja bem, eu repito muito, vícios de linguagem. E o tal do aluno me perguntou o que era então. Eu realmente não sabia se no momento eu dava uma resposta da língua portuguesa que tem a função tal, porque ele também não ia entender as outras coisas. E aí, fiquei pensando se o movimento daquilo que ele estaria perguntando era uma tentativa de encontrar um objeto que ele pensasse para fazer referência à língua japonesa para dar conta de entender o que eu estava falando. Só que, nesse tempo entre eu pensar o que eu respondia e efetivamente entender a coisa, a irmã dele interveio e deu uma explicação do que era o tal do então. Não me perguntem o que era, porque eu também não sei o que ela falou em japonês com o tal do aluno. Mas o tal do então é exatamente essa coisa de que nem toda linguagem efetivamente tem um conceito no sentido mental, matemático, etc. E mesmo assim ela é usada no sentido funcional para dar conta de situações e resolver coisas e funcionando é suficiente. então a pergunta não é o que é a substância da linguagem mas a pergunta é sobre o funcionamento. A pergunta que o Riley faz aqui não é sobre a substância da linguagem é sobre o caráter efetivo do modo como ela funciona e essa no fundo era a tese wittgensteiniana dos anos 30. O Wittgenstein diz olha, não pergunte o que é a linguagem veja o seu uso e o ver significa exatamente esse modo como ela se comporta. Então linguagem passou a ser um conjunto de atividades a linguagem não é só falada são ações que envolvem comportamento gestos crenças contar uma história fazer uma brincadeira uma piada etc. Essa seria a forma da linguagem se comportar mas não efetivamente aquele sistema completamente formal em que você teria esses objetos dando conta das variáveis em sentido lógico-matemático. bom esse aqui é o ponto da tese do Riley feita nos anos 1950 depois do Riley a gente vai ter uma outra derivação aqui muito interessante que é um autor chamado Seelers Wifford Seelers e depois tem um mais recente que é o McDowell na verdade o McDowell tinha que aparecer como uma espécie de nota de rodapé mas eu queria contar aqui um caso breve só para fazer uma espécie de parênteses entre a posição do Riley e aquela que vai aparecer depois aqui que foi em 56 ou seja seis anos depois quando Seelers publica um texto chamado Empirismo e Filosofia da Mente nos anos 50 vocês vão ver hoje na aula de hoje que dos anos 50 a 60 foi a explosão de absolutamente tudo foi uma explosão no âmbito da filosofia extremamente rica porque aí aparece a discussão sobre a ciência da computação aparece o Armstrong aparece o Place aparece o Smart aparece o Feig aparece o Seelers aparece o Wittgenstein aparece o Chomsky enfim de 1949 até os anos 60 é exatamente talvez de todo o século a segunda metade do século XX tenha sido não sei se o maior porque juízos de valor são um problema mas foi exatamente uma década da explosão e voltada para essas coisas que envolvem a mente e a cognição e o Seelers nesse texto começa a rediscutir um ponto que é o que ele chama de mito do dado essa coisa chamada de mito do dado o que que no fundo é o mito do dado o mito do dado seria a suposição de que do ponto de vista empírico o nosso conhecimento ele encontraria uma espécie de impacto ou haveria uma espécie de impacto desse conhecimento físico da realidade física sobre o aparato conceitual humano então de algum modo por que que isso de fato é um mito porque supõe que a forma como nós formaríamos o conteúdo seria exatamente de fora para dentro e esse contato direto do mundo com a nossa experiência conceitual seria responsável por formar exatamente o conhecimento as coisas que nós chamamos de conhecimento o problema é que essa questão do Silas ela abriu exatamente uma grande ferida dentro da história da filosofia que era a forma como se dá o acesso ao mundo e aí o problema do Silas é dizer o seguinte bom, essa coisa que nós chamamos de mundo e esse outro objeto que está numa outra relação que é a mente se o tal do dado do sense data daquilo que está ali fora fora responsável por fornecer o aparato empírico para dar conta daquilo que são os nossos conceitos então efetivamente nós vamos conseguir conhecer o mundo e consequentemente a mente estaria submetida a tais condições então a proposta é há uma aparelhagem um conjunto de instrumentos que nós dispomos e esses instrumentos que nós dispomos eles conseguiriam absorver exatamente a forma como essa realidade física chega até nós o problema dessa interpretação é que erroneamente segundo o Silas ela vai supor que nós esgotamos o que é o mundo tudo o que é o mundo e tudo aquilo que é o caso ele cabe exatamente dentro das explicações fomentadas pela própria realidade física agora será que realmente todas as impressões que nós temos do mundo elas são são causadas por essa coisa que é a própria realidade física ou será que realmente a realidade física ela não forma todo o conjunto de conteúdos que nós temos para efetivamente chamar aquilo de cognitivo então o Silas vai dizer olha se de fato o mito do dado fosse verdadeiro essa ideia do argumento do dado fosse verdadeira não haveria espaço por exemplo para tipos de conteúdos que não aparecessem daquilo que é o próprio impacto da realidade física nos conceitos a própria realidade física ela não é um dado não conceitualizado que chega até nós e cabe dentro dos nossos conceitos esse mundo em si mesmo essa coisa que está aí ela não cabe exatamente no nosso aparato conceitual ou ela é mais ou o nosso aparato conceitual está subordinado àquilo que o mundo é vejam até coloquei num slide porque esse problema aparece depois numa outra concepção que eu chamei isso aí esse é uma espécie de terrorismo terrorismo antropológico epistêmico o que que essa coisa que aparece no sealers aparece no no colin mcgink enfim talvez um dos autores hoje de filosofia da mente seja um autor sei lá está no topo aí da da cadeia essa coisa toda de imaginar que o mundo para ser mundo e efetivamente ser compreendido ele tem que caber na malha dos conceitos que nós temos porque se ele não for cognitivamente acessível para nós ele não é nada na verdade é muita pretensão é nossa é forçar demais a coisa talvez essa seja a visão mais essa coisa a gente chama de antropocêntrico 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 o antropocêntrico é isso no fundo do ponto de vista cognitivo ele não implica uma questão de caráter ético-político ele é exatamente forçar que o mundo dos dados seja efetivamente o mundo da vida mental e o que está fora disso não é significativo então é muita pretensão da nossa parte supor e esse de fato vai ser o argumento do Silas que essa coisa que é o aparelhagem sensorial que nós dispomos ela efetivamente dê conta daquilo que é a nossa cognição e não só isso quando certas informações em nível cognitivo em nível mental elas não se compactibilizarem com aquilo que é o mundo a própria experiência o tribunal da experiência seria o último árbitro para discutir exatamente o significado de qualquer sentença de caráter factual então você não apenas acredita que a aparelhagem sensorial consegue captar o mundo e colocá-lo dentro dos conceitos como também supõe que a esfera do tribunal da experiência possa de fato ser o tribunal de qualquer tipo de sentença factual veja e onde está a cognição nisso a cognição é esse negócio que aplica o universo conceitual e exatamente poderia representar o mundo mas não o mundo como o mundo é quer dizer o mundo por meio de um certo de um certo viés que é o viés da forma como nós o pensamos conceitualmente bom o Sillars aqui ataca duas dois casos ele ataca um desses que é o behaviorismo de novo essa coisa que o tribunal da experiência seja o comportamento perdão o tribunal isso o tribunal da experiência seja o comportamento e segundo é a ideia do neopositivismo que ainda tinha os seus fantasmas e um destes que escreve um livro dois anos depois que é o Herbert Feigl 30 anos depois do círculo o Feigl era o autor que ainda estudava e tentava discutir essas coisas da mente sob o prisma daquilo que era o positivismo então não dá para supor que o tribunal da experiência seja o último recurso para definir a verdade de sentenças factuais porque nós estaríamos de novo supondo que tudo que está fora cabe exatamente no universo dos conceitos e aí quem defende essa tese não se dá conta de novo que essa é uma posição dualista ao defender essa tese você de novo está sustentando um tipo de posição dualista seja em nível de uma substância imaterial seja em nível do ponto de vista conceitual ou seja o positivismo que era o que queria assombrar a metafísica queria eliminar com a metafísica no fundo refunda uma nova metafísica que é a metafísica que supõe essa relação de dependência entre a experiência do dado e os conceitos de um outro lado então o Siller foi talvez o autor que tenha combatido veementemente apontado a coisa talvez muito mais como um elemento crítico do que efetivamente o caráter de uma nova especulação dentro daquilo que se estava discutindo então aí tem uma referência no texto além desse texto empirismo filosofia da mente que tem a introdução do Richard de Horty e um outro texto publicado posteriormente chamado ciência e metafísica variações sobre os temas kantianos no caso do Horty que eu citei aí o Horty é um autor que também poderia ser estudado obviamente por outros aportes não por filosofia da mente etc mas como está citado aqui eu gostaria apenas de fazer uma breve menção o Horty foi o cara mais anti o que encabeçou o movimento anti representacionalista esse livro chamado a filosofia o espelho da natureza ele quer eliminar com a ideia de que a mente de que a nossa capacidade de compreensão do mundo de que a ciência seja uma representação daquilo que o mundo efetivamente é então Horty é o autor quer dizer do pluralismo semântico do pluralismo cultural da a verdade a verdade é sempre um sistema etnocêntrico significa que ela está atrelada às práticas de justificação então você não fala de verdade em sentido absoluto mas de uma verdade que estaria condicionada às formas de justificação dessa verdade e o que é racionalidade? bom consequentemente a conclusão de tudo isso é que a racionalidade não vai ser mais um sistema de representação das coisas a racionalidade é um sistema de justificação então uma coisa é verdadeira não porque está numa correspondência direta entre a mente e o mundo mas porque racionalmente ela está justificada dentro de um sistema de aceitabilidade a aceitabilidade defende ou define que alguma coisa é verdadeira pode ser por critérios utilitaristas por critérios pragmáticos por critérios enfim em geral mas não é mais um projeto fundado na tese na tese coerentista de que você tem uma relação direta entre um sistema verdadeiro de um lado e o agente cognitivo de outro então enunciei aqui o Sillars para dizer que essa coisa do limite da cognição da forma como o mundo empiricamente dado não seria acessível pela aparelhagem sensorial porque isso cairia de novo no dualismo continua fazendo um movimento muito grande dentro aqui da história da história da filosofia bom eu não vou apontar aqui outras questões porque acho que falar aqui do McDowd requeria um tempo e talvez isso a gente possa retomar num outro momento mas quero dizer o seguinte que entre o que está sendo apresentado como uma discussão linguística da mente e por outro lado uma certa rejeição ao caráter empírico ou ao contato direto da cognição com o mundo permitem compreender que os autores não querem de algum modo cair no velho dilema que é o dilema cartesiano por um lado nós teríamos um primeiro equívoco segundo O'Reilly de postular uma independência entre fenômenos e propriedades e consequentemente não conseguir lidar com o lapso entre a representação e a sua localização porque toda vez que nós supomos que há uma independência seja em nível de propriedade seja em nível de qualidade nós não sabemos efetivamente se essas propriedades elas efetivamente também deveriam ser localizadas ou elas deveriam ter uma malha qualitativa maior daquilo que o mundo efetivamente é num segundo ponto essa essa objeção do O'Reilly assim como do Seelers não quer configurar um argumento a favor da independência do mundo das nossas mentes quer dizer nós somos parte do mundo agora essa 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 malha que nos envolve com o mundo é um ato linguístico quer dizer não estamos falando aqui de uma propriedade que tenha uma qualidade que não seja uma coisa que esteja no mundo quer dizer aqui a discussão de caráter metafísico ela teria uma implicação que efetivamente não se sustentaria então nesse caso O'Reilly ou Seelers enfim esses outros autores que a gente vai ver também querem rejeitar uma espécie de suposição de que haja uma um conjunto de qualidades que possam de algum modo manter-se um pouco além daquilo que seriam os objetos que de fato existem no mundo inclusive o McDowell que esse autor que citei para vocês tem uma passagem no livro dele chamado Mente e Mundo que diz o seguinte perdão bom se a mente fosse uma propriedade completamente diferente dos demais objetos que existem no mundo que tipo de propriedade ela deveria ser essa quer dizer que tipo de coisa ela deveria ser então por via de regra esse que é um argumento negativo faz menos sentido faz menos sentido acreditar de que a mente seja uma coisa absolutamente distinta de todas as coisas que o mundo possui do que efetivamente colocá-la como um objeto que pertence aos demais configurações dos objetos que estão no mundo então vejo que é um argumento assim é o menos pior é o menos pior quer dizer entre supor que a mente seja uma coisa absolutamente independente e a gente supor que ela é um objeto do mundo parece que é mais razoável dar-lhe uma qualidade como as demais propriedades do mesmo modo se a gente pensasse bom e a teoria que explicaria por exemplo a concepção da origem do mundo alguém diz assim professor mas foi Deus que criou bom parece uma teoria que às vezes é muito complexa mas se tu falar assim então do nada surgiram as coisas parece que também continua sendo uma teoria tão absurda provavelmente quanto a primeira quer dizer embora a gente não possa provar muitas das nossas decepções é aceitar a menos pior quer dizer qual é a menos pior bom eu espero que alguém tenha criado e que despeje esperando em um dado momento porque a coisa não acabe assim mas de qualquer forma o que o Riley ou Silas estão colocando aqui é isso é esse mundo com uma configuração independente cairia exatamente no velho problema da dicotomia entre o mundo de um lado e o caráter da mente como um sistema independente de outro e consequentemente um terceiro um terceiro problema uma terceira questão é exatamente que se temos condições para afirmar que termos perdão temos condições para afirmar que os termos ou os conceitos efetivamente existem mesmo que isso signifique não aceitá-los como qualquer outro objeto do mundo então vejo que a natureza de termos mentais ou de conceitos psicológicos ou de questões atreladas a isso não implicam torná-los objetos que tenham uma função ontológica independentemente do movimento semântico claro avançou-se muita coisa sim nos últimos 70 anos muita coisa caminhou mas de algum modo o critério de análise da exteriorização do mundo mental continua sendo a linguagem o problema é se a gente consegue avaliar aquilo que permite expressar o conteúdo mental ou se a nossa discussão é exatamente qual é o significado que nós atribuímos aos termos mentais são duas coisas diferentes quer dizer o viés cientificista da ciência cognitiva vai seguir a explicação do que produz a coisa quer dizer o que produz os termos que nós usamos não são os termos que se autoproduzem agora por um viés assim especulativo mais filosófico você estava tentando entender exatamente qual é o caráter de significado que a gente pode extrair dos termos que a gente usa e aí vocês entendem que talvez a ausência de uma maior maturidade da biologia etc poderia ter resolvido muita coisa aqui poderia ter resolvido muita coisa então talvez pelo desconhecimento da biologia das neurociências enfim essa coisa que está aparecendo ainda ali essa tese é uma tese que enfim está fadada ao desaparecimento é um recurso histórico ninguém de nós consegue efetivamente produzir muitas coisas com isso porque ela de fato é um recurso muito mais histórico do que efetivamente uma resposta para as questões que são colocadas à ciência cognitiva agora vejam essa questão proposta pelo Riley sobre a possibilidade ou não de que a mente seja um artefato fora dos conceitos continua fazendo sentido quer dizer ninguém de nós se pergunta se os computadores eles podem pensar porque conseguem efetivamente pensar a gente quer saber se as expressões que eles conseguem afirmar fazem sentido da forma como significam para nós e nós não estamos construindo aqui você está querendo construir uma um computador com pedaços de silício num sistema artificial não a pergunta é se o que vai ser produzido por um computador pensa como nós então o objeto continua sendo irrelevante o problema é o que esse objeto produz e vejam que os dilemas aqui dos autores não é o que o objeto porque o objeto por sinal não existe a pergunta é em que sentido a expressão semântica é causa da avaliação filosófica sobre o conteúdo cognitivo esse que é o ponto que interessa talvez por isso que a psicologia não vai ser extinta Amanda não vai ser extinta porque uma coisa ela está num plano de nível material outra coisa é a forma como a gente atribui significado aquilo que o tal material funciona então são dois caminhos diferentes o fato de você refutar a a forma da psicologia ao tratamento da linguagem etc não explica ainda o problema que a forma como a gente atribui significado ao funcionamento de um sistema não é inerente ao próprio sistema não é inerente ao próprio sistema o sistema ele pode ser usado num sistema descritivo mas não num sistema compreensivo descrição e compreensão são níveis diferentes quer dizer essa é a velha história colocada lá pelo pelo Dillte quando o Dillte escreve um texto em 1890 por aí em que ele discute o que de fato são as ciências do espírito e as ciências físicas o Dillte diz olha enquanto as ciências físicas descrevem as ciências do espírito que são as ciências humanas compreendem então entre o nível da compreensão e o nível da descrição são duas formas diferentes talvez a gente esteja caminhando hoje por um cenário em que a ênfase dada para a explicação das coisas seja em nível descritivo que é o nível do funcionamento o problema é ser o significado atribuído se resume a descrição que é feita porque daí você coloca o nível da compreensão como sendo exclusivamente a descrição do sistema e isso parece que é empobrecer um pouco a coisa mas enfim para dizer que o ponto aqui indicado pelo pelo Riley ainda sugeriria muitas muitas coisas embora dentro de um certo nível dentro de um certo nível 13 anos depois 12 anos depois para ver como essas questões são importantes o Thomas Kuhn publica um livro chamado as estruturas das revoluções científicas em que o Thomas Kuhn vai dizer que o problema da ciência naquele momento um livretinho pequenininho ele vai dizer o seguinte que o problema da ciência era justamente a passagem da física à biologia o grande salto dos anos 60 para frente não vai ser mais o que a ciência pode fazer o que a física perdão faz mas aquilo que efetivamente a biologia passa a fazer então você tem um salto muito grande nos anos 60 para frente que explicariam por exemplo que a digressão O'Reilly não explicaria algumas coisas das ciências cognitivas não explicaria passaria inclusive muito distante disso bom então aqui a partir da década de 60 nós vamos ter uma reformulação de alguns problemas que de fato pode colocar O'Reilly embaixo da nossa da nossa carteira e por um lado vai aparecer aqui um tipo de argumentação que refuta veementemente todos os tipos de behaviorismo quer dizer do behaviorismo radical ao behaviorismo metodológico ao behaviorismo lógico passando do Watson Skinner Grille e um outro grupo muito interessante por sinal dos autores chamados fisicalistas veja fisicalismo é um guarda-chuva muito grande que de fato talvez resumi-lo aqui dentro de uma certa acepção seja um problema assim é Amanda mas de qualquer forma o fisicalismo aparece como uma proposta de redutibilidade dos fenômenos mentais ao caráter material e ele aparece o que a gente chamaria inclusive de teorias fisicalistas de três autores muito próximos que são três autores australianos que é o Smart o Place e o Armstrong mas sobre a influência do Feigl que foi ali o pioneiro ainda no circo de Viena nos anos 1935 então a ideia nesse segundo momento é partir por um outro tipo de análise veja eu queria mostrar para vocês aqui na disciplina na parte que me compete três coisas uma dessas é esse caráter mente-linguagem que é essa coisa das origens do problema vamos chamar assim de origens embora em origem seja um termo muito causalista que é ruim até o Ryle do Ryle um segundo movimento que é o surgimento da concepção fisicalista então mente mente enquanto uma entidade puramente física é um um velho nome para um sistema comum e uma terceira solução que é do naturalismo biológico naturalismo biológico que vai aparecer nos anos 80 então nós teríamos aqui uma divisão didática apenas para situar vocês mentalmente da coisa em três grupos até os anos 50 uma coisa dos anos 50 até os anos 1975 80 uma coisa e dos anos 80 para frente outra coisa não é que não há um diálogo entre eles pelo contrário esse tipo de discussão filosófica é uma discussão que exatamente está enfim preocupada com o que foi colocado então o conceito de mente filosofia empirismo filosofia da empirismo e filosofia da mente do Sillars a própria os próximos últimos escritos sobre a filosofia da psicologia do Wittgenstein o texto do Carnap de 1930 32 sobre a eliminação da metafísica sobre o ponto de vista da linguagem enfim tem um monte de texto do Moris que eu falei na aula passada simbolismo e realidade um estudo da mente que apontam exatamente caminhos que a gente pode pesquisar eu não não indiquei aqui não anexei nenhum texto porque enfim acho que o acesso a eles vocês tem por aí mas se não conseguirem baixar etc eu separei todos aqui numa pasta e posso também disponibilizar para vocês para enfim fazer a leitura só não disponibilizei porque assim às vezes disponibilizar não adianta nada a gente não vai ler na mesma então a gente escolhe de fato o que vai ler e não tem por que ter todos os textos mas os textos estão aí certo acho que na medida da possibilidade se tiverem condições de aprofundar cada vez mais são textos muito 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 interessantes bom antes de passar para essa coisa toda nos anos 50 entre o que se havia discutido sobre o ponto de vista da discussão filosófica e um ponto de vista estritamente matemático aparece esse cara chamado Alan Turing o Alan Turing era um sujeito que estava assim entre cair numa proposta extremamente funcional da coisa e por um outro lado conhecer efetivamente aquilo que estava aparecendo até então o Alan Turing frequentou as lições do Wittgenstein sobre os fundamentos da matemática em 1938 foi de fato um matemático brilhante vocês podem pesquisar e a biografia dele etc enfim teve um final de vida horroroso aquela coisa toda mas o Alan Turing colocou ali o estupim de uma coisa a cereja não é assim do bolo que vai abrir uma outra porta para a ciência para o nascimento das ciências da cognição que é sair de um problema estritamente humano e jogar essa pergunta para as máquinas não era só imaginar que a cognição tivesse uma resposta mas é imaginar que ela também poderia ser reaplicada ou aplicada dentro de um sistema que é um sistema artificial então tem dois textos fundamentais um texto é sobre os números computáveis com uma aplicação para o problema da decisão e o outro é esse né 1950 que fala a respeito exatamente da computação e da inteligência nesse primeiro aqui é um pouco mais complexo o sistema porque exatamente uma notação matemática que dá um sistema exatamente dentro de um conjunto de símbolos finitos e aí você consegue exatamente descrever quais são as possibilidades de decisão desse computador que é desenvolvido então ele tem lá um sistema tem uma fita nessa fita tem uma coordenada simbólica você dá para ela uma orientação você pode mover a esquerda ou a direita e depois exatamente as funções daquilo que vão ser os movimentos da agulha nessa fita definem exatamente a capacidade dos números possíveis que são criados por essa extensão então ali dentro está uma aplicação matemática dentro de um sistema que consegue determinar coordenadas possíveis dentro daquilo que modernamente a gente vai esperar que vai ser a ciência computacional mas no segundo texto esse dos anos 50 que de fato vamos chamar assim que seja um movimento da maturidade toda o Alan Turing coloca um problema que é exatamente o fato das máquinas poderem pensar e se isto deveria enfim iniciar com as definições dos próprios termos de máquina e pensamento e consequentemente é o que ele vai chamar de jogo da imitação antes de falar em que consiste essa proposta feita pelo Turing que abriu porteira para muita coisa vai dizer que o próprio Turing e o Wittgenstein tem um atrito constante porque enquanto o Wittgenstein imaginava que máquinas por utilizar um sistema simbólico e pelo sistema simbólico não caber numa lógica binária o Wittgenstein sustentaria até hoje que sistemas como máquinas não podem processar exatamente a forma como nós usamos nos símbolos essa definição de inteligência matematizada pelo Alan Turing ela abre uma outra expectativa porque veja não é mais cognição inteligência é um processo de resolução adequada de um problema e consequentemente a escolha da melhor decisão então o que que é o pensamento humano é um processo inteligente de solução de coisas encontrando uma resposta adequada logo se nós fazemos isso quando pensamos máquinas também são um sistema puramente formal que chegarão as coisas que nós podemos fazer mas enfim o Wittgenstein e o Turing travam aí discussões nos anos 39 40 ainda bem que o Wittgenstein não entre aspas venceu em seus argumentos e não fez com que o Turing abandonasse o projeto senão a gente estava morto mas de qualquer forma foi exatamente o impacto que há entre aquilo que o Alan Turing propõe e aquilo que efetivamente vai ser o problema da possibilidade do pensamento em sistemas artificiais nesse teste do Alan Turing a pergunta não foi exatamente se os computadores eles podem pensar ele tentou inverter a lógica e disse o seguinte se os computadores podem passar pelo teste significa então perdão que eles podem passar esse teste da imitação ele basicamente consiste vocês vão achar várias figuras para isso eu tentei aqui encontrar uma ilustrativa assim dentro daquilo que seria a proposta do Alan Turing em que você tem numa sala um sistema que é um computador com uma ligação direta para outras duas salas e entre duas salas um jogador um homem e uma mulher cada um aqui não tem contato ninguém sabe quem é quem e as informações são jogadas exatamente bom aí nós temos várias aplicações a primeira dessas é exatamente tentando saber se este sujeito que está aqui ele consegue exatamente identificar quem é cada um dos dos personagens quem é efetivamente o computador e quem é efetivamente a mulher no caso do computador se o computador ao estabelecer uma pergunta e o sujeito efetivamente responder de forma adequada e depois de um rol dessas perguntas ele conseguir entre aspas adivinhar qual é a resposta significa que esse sistema de fato ele passou pelo teste e consequentemente ele executa adequadamente a informação que é a cognição então eu jogo aqui uma pergunta do tipo você pergunta para um deles pode ser tanto para para A quanto para B e ele pergunta como o Alan Tulli diz por favor pode me dizer o comprimento do seu cabelo e aí o cara algum deles responde bom meu cabelo é de 23 centímetros 23 centímetros vejam o computador nesse caso ele já tem uma informação do símbolo que é dado e aí automaticamente o que que a máquina poderia fazer caso né ela fizesse o papel de um desses jogadores porque ela pode fazer perguntas do tipo você é casado ela só não pode perguntar se a pessoa de fato é o homem ou é a mulher ou quem seria o computador mas ela vai criando condições de chegar num certo ponto e poder exatamente entre aspas intuir que pelas respostas dadas o A ou o B são ou um homem ou uma mulher bom primeiro que esse teste já não passaria pela lógica né pela lógica de discussão do que a gente entende hoje né obviamente por tais por tais funções mas de qualquer forma o teste do Alan Tudem foi para mostrar que se um sistema ele é capaz de acertar e executar adequadamente uma informação significa que ele também pensa pensa em que modelos no modelo de definição dos símbolos que são dados então dado um símbolo se esse símbolo se comporta de uma determinada condição significa que efetivamente nós teremos um processamento adequado de pensamento então a pergunta não é as possíveis nuances do símbolo não é exatamente a execução adequada do processo que foi dado e isso é o que um computador faz um computador ele ao passar pelo teste do Turing ele adequadamente entre aspas adivinharia ou entre adivinha não é um bom termo que pressupõe que a coisa sabe quando está adivinhando um adivinhar entre aspas exatamente quem é quem nesse jogo em que algumas possibilidades seriam postuladas então o teste do Turing foi uma espécie de estopim para aquilo que efetivamente vai ser a pergunta sobre a cognição é um artefato estritamente humano ou é possível de algum modo replicá-la aquilo que seria a cognição efetivamente humana e o Turing vai dizer lá nesse texto dos anos 50 podemos esperar que as máquinas acabem competindo com os homens em todos os campos puramente intelectuais podemos ver apenas uma curta distância à frente mas podemos ver muito pouco que precisa ser feito ou seja segundo ele esse processo de aproximação cada vez maior de um sistema que utiliza símbolos em linguagem binária efetivamente mostrariam como o pensamento humano funciona e aí as teorias do computacionalismo essa coisa que a mente efetivamente é um computador elas mostrariam efetivamente aquilo que nós enfim fazemos quando processamos algum tipo de informação claro essa é a resposta otimista essa é a resposta otimista dos anos 50 que aparece como uma espécie de postulado fundamental dentro daquilo que seria a ciência a ciência da mente dos anos 50 um autor bem interessante para isso para entender um pouco esse mapeamento não que seja um autor assim que especificamente estude o Turing e consequentemente as suas concepções é o Colin McDean esse autor que falei para vocês faltou um N aqui em cima McDean tem vários textos um texto destes é o texto que chama os problemas da consciência e aqui é um quadro mais ou menos explicativo para a gente se ambientar em basicamente em quem está falando quando está apontando aqui para o problema da cognição que foi proposto por um autor que é um professor lá da federal perdão na Universidade de Caxias do Sul chamado Everaldo Sescon produziu um artigo sobre isso quando ele fazia o pós-doutorado ou coisa do gênero então ele aponta aqui alguns caminhos possíveis que vão se estabelecer obviamente a partir dessa questão dos anos 50 e 60 para frente nós vamos ter aqui um caráter entre aspas do que ele chama de reducionismo quer dizer o reducionismo é exatamente uma aposta de que cognição enfim todas as atividades em nível mental elas seriam redutíveis a processos puramente físicos nós temos do outro lado aqui esquerdo uma concepção de caráter funcionalista perdão fenomenológico esse caráter fenomenológico pressupõe que as qualidades daquilo que a mente faz embora existentes num programa físico não podem ser reduzidos ao próprio programa físico então a ideia fenomenológica é que as qualidades da coisa daquilo que é produzido não cai dentro daquilo que a substância física efetivamente é talvez o autor mais mais intrigante seja a posição do Chalmers que ainda defende exatamente um caráter qualitativo não redutível à substância física veja o que ele cita aqui o Gallagher Amanda e depois aqui nos outros dois lados o funcionalismo cuja vertente inicial tudo bem o Putnam do início que o Putnam também saiu do barco e disse que não concordava mais com o funcionalismo que ele defendeu nos anos 1967 mas enfim o que é um sistema como cognição é a entrada e saída de informações do próprio sistema então não está nem lá nem cá mas é exatamente a saída e entrada dessas informações que formariam o que a gente chama de cognição e o chamado novo misterianismo eu efetivamente tentei já postular um pouco essa coisa um novo termo para aquilo que seria misterianismo uma nova forma de defesa de que a mente continua sendo um mistério que parece aí uma concepção meio meio coisa de clã essa coisa dele novo misterianismo mas enfim dois autores fundamentalmente um chamado Thomas Nagel e outro chamado Colin McDean que é esse autor que está pontuado aí esses autores aí os últimos dois queria chamar atenção apenas para isso defendem estritamente que a consciência essa coisa toda que nós supomos que existe ela jamais nunca de forma alguma será conhecida e será descrita pelo instrumento físico que nós usamos para compreender as coisas então esse novo misterianismo na verdade é um um certo radicalismo que também supõe que os problemas são problemas que não tem um tipo de solução e por mais que a investigação seja através da introspecção o que ele diz lá no texto seja através da investigação do cérebro etc nós não conseguiremos jamais decifrar essa coisa chamada consciência vamos chamar assim que o misterianismo deveria ser aqui nesse lado esquerdo da fenomenologia porque a fenomenologia dá um caráter qualitativo a coisa embora elas ocorram no cérebro isso aqui até pode ocorrer no cérebro o problema é que jamais seria redutível uma explicação de caráter puramente puramente fisiológico então segundo Colin McDean dentro dessa vertente não podemos jamais conhecer verdadeiramente a consciência uma vez que o intelecto humano simplesmente não está equipado para defender esse mistério aceitar essa limitação abre todo abre todo um novo campo de investigação a consciência é o melhor lugar para começar a compreender a constituição interna da inteligência humana para investigar nossas forças e fraquezas e para explorar a possibilidade de mentes mecânicas então nessa concepção todo aquilo que o projeto dos anos 50 faz é exatamente insolúvel do ponto de vista epistemológico porque a cognição não pode ser reduzida à matéria porque nem a matéria a gente sabe como conhece e porque epistemicamente não tem como saber como se dá o acesso aquele problema que eu falei para vocês da aula passada do realismo aparece novamente aqui então ele usa uma articulação de que porque o mundo físico não pode ser conhecido porque nós não sabemos efetivamente o que ele é fora dos conceitos que nós lançamos sobre ele e consequentemente a mente mesmo que seja física vai cair no mesmo dilema então ela vai continuar sendo um mistério no sentido de que não caberia nos instrumentos que a ciência efetivamente pode realizar existe um outro pequeno texto dele chamado a chama misteriosa mentes conscientes em um mundo material em que ele diz que a consciência é um fenômeno totalmente natural só que nós estamos cognitivamente fechados a ela o que que significa que como a gente fica preso dentro da cognição não tem como sair dela para compreender o que está fora a gente continua preso exatamente dentro dela e não tem como produzir um conhecimento sistemático sobre ela veja é um autor bem polêmico mas enfim cria aqui um problema grave para esse fundamento todo daquilo que é a aposta feita nos anos 50 e um outro texto chamado o caráter da mente ele diz ah bom o ser humano tem um número variado de capacidades cognitivas como falar ver lembrar raciocinar reconhecer etc 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 só que o problema é que os cientistas e aí vem a grande questão os cientistas precisam está em verde né conhecer que espécie de coisa ele né está investigando os cientistas né eu falei os estão investigando então segundo ele o problema da ciência não é apenas que nós estamos enclausurados dentro da própria cognição e não tem como sair dela para ver o que de fora existiria perdão estamos enclausurados dentro dela e teríamos que sair dela para olhar o que ela é é porque para fazer uma ciência da cognição a gente tem que saber que tipo de coisa a gente está usando trabalhando quer dizer como é que a gente vai pesquisar uma coisa que não sabe o que que é aí eu vou pesquisar para ver o que ela é é uma aposta como é que a gente chama isso de científico não pode chamar de científico porque a cognição não é um objeto e se é um objeto nós estamos presos dentro da nossa cognição então não tem como avaliar efetivamente o que ela é percebe que pode ser uma silada esse tipo de argumento não estou dizendo que está certo espero que esteja errado e que um dia a gente enfim nas próximas aulas de epistemologia daqui a alguns anos a gente já consiga ter dissolvido a coisa mas a silada colocada aqui é que não há outro caminho ou a mente sendo física eu não sei efetivamente como eu conheço os objetos físicos porque eu estou enclausurado dentro da própria cognição e não tem como sair dela ou para fazer um estudo sistemático daquilo que a mente eu tenho que saber que tipo de objeto lá é então não posso ficar aqui tentando coordenar uma coisa se não faz sentido a própria pergunta que eu estabeleço então esse tipo de problematização é que coloca efetivamente enfim uma espécie de fogueira joga gasolina naquele velho problema de que a mente seja solúvel a uma explicação de caráter puramente físico etc dentro daquilo que seria a psicologia em geral para entender a coisa e daí lá na página 109 desse livro chamado caráter da mente aí ele pergunta bom o que é essa natureza geral da cognição como a ciência cognitiva vê isto né e aí lá no finalzinho diz mais o que precisamente seria este programa caso nós supôssemos que a teoria da cognição computacional dos anos 1950 estaria correta por isso que eu citei aqui para vocês porque para voltar o problema do colocado lá pelo 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 Turing de novo esse autor aqui é um autor importante para a gente compreender efetivamente qual foi a propósito dos anos 50 quer dizer nós temos que supor que exista um programa e que o programa tem alguma coisa para efetivamente rodar dentro dele e aí a gente começa a abrir as coisas porque daí aparece alguém defendendo uma aposta extremamente otimista sobre a teoria computacional e por outro lado você tem autores que vão dizer exatamente que nas respostas há duas noções básicas que nós precisamos ordenar para compreender o conceito algaritmo e manipulação simbólica o que nós fazemos dentro de um programa também é instanciar algoritmos e símbolos e aí a pergunta que você colocou é nós vamos reduzir a cognição a manipulação de símbolos ou vamos supor que este programa é a condição a priori a forma como a manipulação de símbolos ocorre então o que o Colin MacGinn coloca aqui é exatamente a pergunta que está sendo feita nos anos 50 é a pergunta exatamente centrada obviamente o otimismo que apareceu nos anos 50 foi o otimismo de postular que a manipulação simbólica ocorre dentro de um programa a mente sendo um programa manipula símbolos e essa redutibilidade diz lá o programa está para ser análogo aquilo que a própria cognição é enquanto o nível do hardware é uma espécie de característica ou aquilo que efetivamente acontece dentro do próprio cérebro então no fundo os anos 50 eles inauguram talvez o espaço da ciência cognitiva que aposta no próprio projeto mesmo sem ter uma resposta do que a cognição é vocês viram que dá para fazer um projeto sem ter uma tese sem saber efetivamente o que o objeto é teve aula ontem dá para fazer dá para construir uma coisa sem ter um objeto definido porque vejam o que apareceu aí foi isso foi uma coisa extremamente otimista métodos de investigação etc mas até hoje não sabe o que é a coisa e se produziu muita literatura sobre isso depois na página 110 desse livro chamado caráter da mente não vou ler toda aqui a citação para não encher o saco demais mas o seguinte agora estamos em posição de apresentar a tese noteadora da ciência cognitiva como ela é agora praticada os processos mentais são programas no sentido de que são algoritmos de manipulação de símbolos quer dizer esses processos que estão aqui ao manipularem símbolos não permitem que a gente reduza os símbolos a uma instanciação puramente física ou formal então para ele o grande problema todo foi supor que há uma redutibilidade da função simbólica à função de operação do próprio sistema e ele usa o exemplo do ônibus acho que é bom voltar na citação depois que eu coloquei ela esse programa é mais ou menos como um ônibus tal dispositivo move as palavras seguindo a forma assim como um ônibus transporta as pessoas de acordo com suas propriedades físicas tudo o que importa para o ônibus é o peso das pessoas tudo o que importa para um símbolo manipulador é a forma dos símbolos então por mais que você tenha a caixa carregando coisas o que interessa para o programa é apenas os símbolos que carregam agora o que interessa para nós não é apenas ter a caixa e ter os símbolos é o que eles significam que está além se eu falei essa coisa da psicologia tudo bem que a gente descubra que a mente está no cérebro ela está entre hipotálamo e não sei o que excelente o problema é o que a gente faz ao produzir significativamente uma compreensão da coisa a gente vai bombar a nossa cognição tomando coisas para aumentar a nossa memória excelente a questão toda é por que que cognitivamente esse tipo de resposta ele não exime a possibilidade de atribuição de significado às coisas cada um de nós vai ter aí uma uma formação ao longo da vida diferente quer dizer pouco interessa que a gente tome bombas na infância o caráter de aprimoramento do significado vai se dar de forma diferente e não vai mudar absolutamente nada uma resposta dada pela ciência quer dizer é só uma parte da moeda é só uma parte a outra parte ela continua sendo essa coisa do enigma cultural da nossa relação com né com várias coisas que vão formando alguma coisa né que nós compreendemos o mundo né atribuição de significado algumas coisas olha que interessante que é a cognição né pode ser que um dia e eu espero eu sou bem otimista quando eu penso essas coisas que um dia a gente supere tudo isso e dissolva mais não sei que tipo de sujeito seria esse mas de qualquer forma né ele pode aparecer algumas coisas que não tem relevância nenhuma e de repente por alguma razão a gente acaba atribuindo um significado completamente fundamental àquelas coisas e outras que poderiam ser fundamentais por exemplo minha mãe pergunta bom você lembra aquele aniversário que você fez quando você tinha 10 anos eu não lembro absolutamente nada eu tinha 10 anos agora de um enterro lá de uma sobrinha da minha avó que faleceu assim já de muita idade tinha 80 e poucos anos eu tinha 3 anos e eu recordo eu tinha 3 anos e 4 meses lembro exatamente tudo quer dizer essa coisa do significado a vida mental quer dizer não é uma explicação de nível funcional por isso que está o embate eu quero mostrar essas coisas para vocês está o embate desse certo otimismo cientificista que aparece nos anos 50 mas que não se dá conta dessas como é que essas outras coisas são absorvidas por um sistema seja ele computacional ou físico porque o nível qualitativo dessas coisas que são os significados você tem que entender como é que uma máquina absorveria isso a máquina na infância a máquina na adolescência a máquina na vida adulta a máquina no seu namoro a máquina no sei o que a máquina quando sofreu assédio no ambiente de trabalho é a aprendizagem significativa se as máquinas puderem fazer isso tudo bem elas fazem o que nós fazemos então o Colin McDean está dizendo um pouco isso a atribuição dos significados aos próprios símbolos não é que eles não ocorram dentro de um sistema só que pro programa é absolutamente irrelevante pro programa é absolutamente irrelevante e talvez seja esse o tipo de questão que nós temos que cuidar então o programa ele é o que? um conjunto de instruções para manipular símbolos concebidos como objetos sintáticos lembrem que a ideia de sintaxe só para fazer um parênteses isto é diferente indiferente para o que estes símbolos poderiam significar a sintaxe é só análise da estrutura interna dos símbolos ou seja se a programação lógico-formal entre eles for adequada significa que sintaticamente os objetos estão dispostos numa certa relação se não a coisa não funciona então ele diz lá no último ponto as instruções relatadas puramente relatadas são questões puramente formais de propriedades formais dos próprios símbolos e isso é o que efetivamente uma máquina nas condições que a gente conhece hoje podem efetivamente executar alguém vai dizer o seguinte a Mariana esses dias as máquinas tem automodelagem excelente sistemas de programação de última geração como o computador lá da da IBM há uns 3 ou 4 anos atrás teve que ser desligado porque foi ensinado a ele como se produzia linguagem e chegou num ponto que ele usava essa aprendizagem para exatamente eliminar outras coisas do sistema e aí a IBM desligou o computador com medo de que criasse problemas para o próprio sistema então existe automodelagem o problema é que da relação interna sintática dos objetos a gente ainda não conseguia inferir essa coisa a mais que é exatamente a instrução significativa de aprendizagem e aplicação dos símbolos falta ainda esse entendem a gente sabe o que falta mas não sabe como configurar coisa deste modo por isso que aí o que o Turing coloca como como apontamento inicial da ciência cognitiva envolvendo a computação que a gente sabe que a ciência cognitiva é uma coisa formada pela filosofia da mente pela psicologia pela ciência da computação pela matemática exatamente conseguiu mapear o problema entender a justificação da formalidade de um sistema que funciona em nível sintático mas não consegue dar o salto das coisas que nós sabemos que são que é o funcionamento efetivamente humano talvez chegue num ponto desse salto mas por enquanto a coisa efetivamente cabe nesse nesse problema e eu só quis colocar aqui para vocês um autor um dos um dos que é o chamado Uriah Krieger tem um texto na revista Acta Analítica chamado Novo Misterianismo e a tese da cognição fechada cognição que está trancafiada que ele diz que essa posição do misterianismo ela considera a solução dualista inacreditável etc e vejam e ela pressupõe de novo que é uma espécie de bifurcação interna não que é apenas uma bifurcação interna mas que você tenha dois reinos que são ontologicamente distintos a questão é que não sabemos como o físico consciente relacionam em algum sentido tipo do não sei então porque eu não sei significa também que a mente continua sendo um mistério quer dizer para ele a posição do do Colin McDean dessa coisa de colocar a mente como um sistema absolutamente fechado continua sendo um tipo de teoria opa absolutamente extremamente equivocada em relação à forma como nós deveríamos pensar aquilo que seria a dissolução do problema e aí ele aponta o seguinte a teoria do McDean é uma variedade do que podemos chamar de misterianismo epistêmico sobre essa visão o que torna o problema da consciência intratável para nós tem a ver principalmente com a pobreza do nosso equipamento epistêmico não com a maneira não com a maneira como o mundo é a consciência não tem a propriedade independente da mente de ser misteriosa nesta visão tem a propriedade dependente da mente de ser misteriosa em relação aos seres humanos então então para ele vejam a leitura que ele faz do McDean é que o mistério se perpetua não porque ele efetivamente seja um mistério mas porque o nosso o nosso instrumental epistêmico e as coisas que nós podemos efetivamente desenvolver até o momento não nos permitiram dar o passo além então para ele é um tipo de justificativa que joga na resposta epistêmica a ausência de uma resposta sobre o que a cognição é eu queria só dizer assim que há linhas críticas disso certo o Krig é uma delas o McDean obviamente é um autor que critica tudo isso e enfim a posição que a gente vai tomar aqui depende exatamente dos argumentos que a gente vai conseguir dar uma certa justificativa mas enfim o nosso intuito aqui não é aceitar nada é exatamente propor muitas leituras sobre esse dilema que é a natureza do mental pelo menos aqui nos últimos 70 80 anos e aí como último ponto dessa parte eu coloquei uma frase que me parece um pouco elucidativa disso parece ser um terrorismo antropológico epistêmico obrigar que a realidade se restringe ao que a mente humana pode conceber tanto o McDean quanto o nascimento de qualquer coisa insistem que só dá para dissolver o problema se efetivamente o mundo couber na lógica dos nossos sistemas conceituais então porque não cabe logo eu não posso conhecer porque a mente é um sistema simbólico não cabe na lógica da forma como a gente entende o funcionamento de um conceito então também não pode explicá-la vejo que é sempre é sempre o caráter negativo da coisa negativo não no sentido valorativo negativo no sentido da não solução que é utilizado como argumento para exatamente justificar aquilo que é impossibilidade de uma teoria efetivamente sobre o que a gente entende por mente ou por cognição então isso é para expressar um pouco esse nascimento daquilo que surge nos anos 50 que é uma espécie de embrião da tese computacionalista como uma aposta da dissolução do velho problema do funcionamento da mente então o Riley está de um lado essa tese sobre o computacionalismo e consequentemente a capacidade dos sistemas artificiais pensarem como nós pensamos está exatamente na origem dos anos 50 e aí andando mais um pouquinho é que aparece exatamente a disputa entre continuar com a tese computacionalista ou cair naquilo que vai se chamar de fisicalismo quer dizer o fisicalismo vai dizer bom primeiro o que são sistemas físicos segundo todo o fisicalismo absorve o que a gente vai chamar de teoria da identidade ou tem tipos de fisicalismos que não se resumem à teoria da identidade terceiro a própria qualidade dos fenômenos mentais continua sendo válida aceitando o fisicalismo quer dizer dá para falar em fenomenologia da mente se o fisicalismo estiver correto ou não dá temos que abandonar então ali vão aparecer se áreas de autores eu trouxe aqui para vocês alguns apenas para dizer o seguinte é muito difícil fazer um curso falando de tudo ao mesmo tempo né se fizesse um curso assim dá para ler um semestre inteiro só o SMART hoje eu fui lá naquele site chamado Few Papers para ver exatamente se eu encontrava lá um texto do SMART em 1963 64 e aí me deparei que nesse negócio tinha todos os textos do SMART todos todos você baixa exatamente todos então precisaria só de uns semestres para ler só os textos do SMART quem dirá fica falando de várias coisas para enfim ambientar a coisa mas epistemologia 2 ainda é um curso em nível geral não está focado apenas em um autor o interesse aqui que a gente fez o módulo é justamente tentar pensar essa concepção um pouco mais geral da coisa então nós teríamos aqui esse é um texto do Paul Tagat acho que foi isso que eu te falei domingo Amanda se não estou enganado introdução à ciência cognitiva essa é a tradução em português mas em inglês se encontra bem mais fácil eu acho falando que a hipótese central da ciência cognitiva foi supor que o pensamento pode ser melhor entendido em termos de estruturas representacionais e procedimentos computacionais que é o que aparece exatamente nos anos 50 e essas estruturas aqui o tal do crano é a compreensão computacional representacional da mente então você tem um sistema esse sistema processa uma informação em nível sintático esse nível sintático representa adequadamente aquilo que o sistema faz e consequentemente o que a gente produz é exatamente um sistema cognitivo então a estrutura computacional ela está em nível sintático e ela representa exatamente o que o nível sintático faz portanto você não tem um nível fenomenológico um nível qualitativo essa pergunta das qualias das propriedades que não estariam na órbita do próprio procedimento não você tem exatamente um sistema funcionando na ordem da representação sintática e consequentemente do nível do próprio sistema então aqui nós teríamos três 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 agremiações três coisas que estão manifestamente interligadas a mente como tendo representações mentais e os procedimentos computacionais tanto um quanto outro processariam efetivamente aquilo que o pensamento executa a mente em nível de processamento das representações e a computação em nível de procedimento do nível sintático ou seja você não tem uma qualidade da representação mental que não seja exatamente um nível diferente daquilo que um processo computacional consegue executar num computador você tem aqui o nível da estrutura e dos algoritmos que estão sendo usados o que sai deste programa é exatamente a estrutura simbólica daquilo que a coisa consegue executar e do nível cerebral você tem conexões em nível do ponto de vista das próprias relações ativas difusas dos neurônios que fazem parte então entre o que um computador executa e aquilo que um cérebro faz a saída de informações é a mesma ou seja um processamento de informação através da manipulação desse nível estrutural dos algoritmos algumas coisas que vão aparecer bem depois elas vão aplicar exatamente os sistemas chamados sistemas dinâmicos para explicar a forma como também a parte computacional funciona você não tem um centro controlador você tem o próprio sistema que mantém um conjunto finito de relações e desse conjunto finito de relações o sistema ele vai ser entre aspas automatizando vai funcionando então em nível geral nos anos 50 51 52 depois 57 o que aparece é exatamente isso o nível de representação da relação mente cérebro é exatamente o mesmo nível de informação que ocorre do computador ao cérebro humano o que se conhece de cérebro nos anos 50 é uma coisa muito incipiente ainda a chamada década do cérebro dos anos 80 para frente com a descoberta da tomografia computadorizada e do utilização dos PETs que é exatamente essa coisa do escaneamento cerebral e consequentemente das funções que ocorrem em nível em nível cerebral mas de qualquer forma a lógica usada aqui é uma lógica de analogia e de funcionamento entre o computador e o cérebro efetivamente humano então segundo Taggart o que aparece aí nos anos 50 para frente com a chamada ciência cognitiva é exatamente uma tentativa de pensar novos desdobramentos novas questões que pensam as representações mentais os processos individuais e as tendências mais recentes que é exatamente talvez o escopo do que depois vai se chamar de CRAMPS compreensão computacional representação biológico social da mente é como que esse desafio pode ser examinado complementando para lidar com os aspectos sociais do pensamento porque vejam o pensamento não ocorre só assim ele perdão não ocorre só assim ele ocorre também em relação ao mundo em relação ao sistema em geral se pegar o Clark e a Amanda e discutir isso o Clark vai dizer bom exatamente esse é o ponto não é a estrutura sintática de símbolos internos que funcionam representando representando exatamente entre si pelo contrário ele tem que lidar exatamente como o aspecto externo indica a formação da cognição ou como a cognição se expande para o universo externo através dos símbolos que utiliza mas de qualquer forma o ponto aqui é claro que vocês vão ver com o Murilo lá nas últimas duas aulas aponta um pouco a dinâmica do problema quer dizer por um lado a gente fica naquele velho dilema do esquematismo da teoria representacional computacional e por outro lado a gente já sabe que essa teoria não consegue dar conta da aprendizagem dos aspectos sociais do pensamento que é aquilo que ocorre efetivamente fora do próprio sistema o que eu achei interessante nesse texto do Taggart depois que puderem procurar enfim um texto introdutório como eu citei aqui Mente Introdução à Ciência Cognitiva lá no capítulo eu não lembro se é o penúltimo último capítulo chamado Futuro da Ciência Cognitiva ele diz o seguinte bom o que a Ciência Cognitiva precisa fazer para efetivamente continuar executando o que ela faz ele diz o seguinte eu espero eu vejo três integração de três coisas que nós poderíamos esperar para que a coisa continue uma primeira destas é um nível conceitual nós deveríamos encorajar a interdisciplinariedade de pesquisas como psicologia filosofia inteligência artificial antropologia linguística neurociência para continuar reconhecendo o que nós precisamos para falar de cada outra questão que faz parte desse trabalho um segundo são as integrações experimentais tem que ter um conjunto de investigações que também vejam as coisas por exemplo as pesquisas sobre linguagem por exemplo poderiam nos dar efetivamente condições para entender os dados psicológicos e neurológicos a linguagem bom vamos construir uma máquina que pense perfeito existem linguagens que não tem gerúdio existem linguagens que não tem que não tem o uso por exemplo de masculino e feminino na linguagem existem linguagens que não tem a utilização de por exemplo a forma como se utiliza entre sujeito e predicado então quando diz que a linguagem as máquinas podem usar uma linguagem o que é essa coisa que é a linguagem que você está imaginando se for a linguagem lógico-matemática a gente já sabe que é um sistema sintático agora elas podem absorver a linguagem humana ok que coisa que é essa coisa que a gente imagina quando diz que elas podem usar a linguagem humana sem nem de acordo sobre o que a linguagem é nós estamos não porque a gente não precisa estar de acordo porque a linguagem é uma coisa extremamente mais mais densa não sei se eu comentei com vocês na aula passada mas tem uma tribo no Acre que é nômade tem vários estudos do departamento de antropologia da Universidade de São Paulo tem uma revista chamada revista de antropologia o número de 96 ou 97 volume 3 que apresenta um pouco as primeiras evidências esse grupo ele não tem conjugação de verbos cada verbo é um verbo então tem milhares de verbos milhares milhares como uma linguagem dessas caberia na lógica de um sistema sintático exceto se a gente for assim bem eugênico e imaginar que a lógica a linguagem aplicada a esse sistema seja a lógica enfim de determinados grupos não de todos aí sim a gente tem que discutir questões éticas e eu não quero entrar nesse aspecto porque eu odeio entrar numa coisa em que eu não consiga exatamente saber o que eu estou falando e para mim dilemas éticos é um pouco isso a gente começa bem entusiasmado e depois você dá conta de que aquilo não leva a nada mas tudo bem e o terceiro ponto para ele seria a integração da ciência cognitiva que ela deveria continuar vendo a integração teórica com questões como a simulação na ideia de simulação e ideias computacionais e aí claro as contribuições que envolveriam os processos mentais além o que ele diz além do behaviorismo e do dualismo ou seja tem que pensar também a simulação além do ponto de vista do comportamento e da integração de dois sistemas separados bom acho que esse livro aqui é um livro que de fato indicaria para ter esse mapeamento de algumas coisas sabe para ter assim uma visão aquela visão panorâmica de alguma coisa que a gente quer pesquisar poderia usar esse texto do Taggart como um texto assim introdutório para pensar algumas questões que nós efetivamente falamos aqui na disciplina bom eu acho que assim nesse primeiro momento seria um pouquinho isso certo antes da gente passar para essa virada um pouco mais autoral basicamente eu pediria para colocar para vocês esse ponto não sei se tem algum algum ponto que sejam chamar atenção alguma questão enfim que gostariam de explorar etc a gente pararia uns minutinhos só para tomar um café e descansar as cordas vocais opa cadê vocês aqui professor Léo sim não sei se é possível após o retorno do intervalo também também não sei se de repente o senhor já está prevendo abordar isso mas como é um dos pontos que eu estou pesquisando a questão da visão do naturalismo biológico do John Sear de que maneira de repente o senhor pode fazer uma conexão com a abordagem que ele faz não tranquilo vou vou pontuar isso sim nós teremos também a aula da semana que vem que vai ser especificamente também sobre o John Sear a ideia é entrar no naturalismo enfim verificar um pouco as teses daquilo que o naturalismo faz posso comentar sim mais algum pontinho professor só o senhor falando se eu puder perguntar um pouquinho mais alto porque eu escuto bem baixinho não é perguntar é contar um negócio assim critério de informação assim então é o seguinte né então o senhor estava falando ali dessas questões de dualidades e de alimentar a máquina e de se a máquina pensava ou não eu estudei um pouco a arte contemporânea né e eu descobri dentro dessa arte contemporânea alguns softwares que começaram a produzir músicas livros e e pinturas né então elas elas seguem elas são basicamente você precisa alimentar esses programas né então você se você quer que ela crie uma obra de arte você vai ter que alimentá-la elas com bastante imagens e enfim cores e tal para que ela uma hora ela consiga fazer essa alimentação e aí eu eu testei o problema que é um programa muito pesado né eu queria fazer textos teatrais a base de software né de inteligência artificial só que o seguinte quando a gente vai alimentando ele retém né esse conhecimento que a gente está passando para eles porém o sistema ele não tem uma lógica então por isso que para nós ele fica legal por conta né de a gente estar vivendo esse mundo contemporâneo mas esteticamente ele fica bem desconfigurado exemplo assim o software de pintura então você alimenta com figuras humanas o programa ele vai entender que uma figura humana ela tem dois olhos um nariz e uma boca porém a localização desses desses órgãos no rosto é totalmente desconfigurada essa que é a parte divertida de brincar com a tecnologia né mas ele não segue pautando o que o senhor estava falando aí da lógica mesmo então ele tem o conhecimento porém ele não segue uma lógica que a gente conhece assim só para eu falar um pouco só para o senhor não ficar cansado perfeito a gente tem sistemas por exemplo esses desenvolvidos pela IBM a respeito por exemplo de ter um sistema extremamente avançado de automodelagem enfim que sabe tomar certas decisões o problema é exatamente a suposição de que há uma consciência da tomada de decisão você pode executar executar adequadamente a função e supor que dadas determinadas condições a função vai ser extremamente bem executada embora a gente tenha que aplicar mais coisas que é o que você estava falando o fato de por exemplo ter ciência de que há uma lógica embutida por trás disso o Minsky que foi um dos pais até eu separei depois uma referência deles para vocês que foi um dos que participou na primeira conferência sobre ciência da computação em 1957 ele disse o seguinte se a gente imaginasse um certo cantor com certo ritmo de música etc será que a máquina de fato conseguiria situar historicamente a informação da frase John Lennon é um autor da música dos anos de 1970 não é o fato apenas da utilização dos símbolos mas é também saber que há por exemplo uma digressão histórica e uma compreensão do movimento daquele espaço daquele lapso temporal que máquinas efetivamente não vão conseguir ter então o símbolo ela vai configurar adequadamente ela vai responder de forma adequada mas por exemplo a consciência temporal do movimento musical que ocorre nos anos 70 a máquina não tem pelo menos nós não temos razões para afirmar que ela tenha então realmente acho que o ponto é isso de algum modo esse tal do novo misterianismo ele continua sendo uma espécie de dilema porque há um otimismo sobre a capacidade simbólica das máquinas estabelecerem resultados cada vez mais rápidos por exemplo o famoso caso em que uma máquina vence um jogador de xadrez ocorre isso duas vezes a primeira em 90 é um russo não recordo o nome agora e depois o fato da consciência da coisa que ocorre por exemplo num lapso temporal aquilo que nós imaginamos que nós temos num nível além daquilo que seria o que a manipulação de símbolos faz pelo menos essa é a impressão que nós temos sobre aquilo que ocorre sobre a coisa se a gente usasse por exemplo o Ryle ele dizia essa impressão é uma coisa muito complexa porque a gente está entrando aqui de novo para um tipo de vocabulário que é um vocabulário mentalista e um vocabulário mentalista sempre é muito perigoso falou nesse programa Paulo tem um outro bem bacana um jogo que é um jogo de um gênio não recordo mais o nome mas é um gênio em que você pensa em alguma determinada questão e aí o jogo começa a fazer perguntas eu sempre fazia com os estudantes mas eu não recordo mais o nome agora não é Aladdin é um outro nome já vou recordar e aí dado um conjunto X lá de perguntas que são perguntas aleatórias que você vai respondendo às vezes não todas o programa acerta exatamente o que você está pensando assim um objeto na mãe sei lá o que então esse é um tipo de inteligência em nível em nível simbólico que de fato consegue executar certas questões mas esse é o jogo da imitação do Turing quer dizer máquinas passaram pelo teste sim então elas pensam será que é só isso por exemplo a questão artística a questão estética a questão de decisão realmente ocorreria um certo reducionismo da coisa então realmente esse talvez seja o dilema que tudo isso acabe implicando para as outras áreas ok então vamos parar um pouquinho três minutinhos a gente já já retoma só vou parar aqui a gravação depois a gente continua bom muito bem vamos voltando aqui porque realmente tem bastante coisa ainda para a gente falar nem cheguei no fisicalismo acho que realmente me perdi aí acho que ia ser mais rápida essa primeira parte mas realmente tem bastante coisa muita coisa realmente demandaria muito mais tempo bom apenas aqui as questões que foram colocadas aqui curiosidade a ideia da lógica a primeira para consistente sim a lógica para consistente é aplicada em sistemas artificiais justamente para sair desse sistema bifásico de verdadeiro e falso então você pode ter em contradições o resultado de verdade ela é usada efetivamente para instauração aí de em sistemas artificiais quer dizer bem aplicada a do enxadrista exatamente tipo do pensão enxadrista Kasparov não lembro exatamente o ano mas recordo bem aí das das polêmicas envolvendo a coisa e as leis do 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 Asimov acho que elas retomam exatamente claro tem uma relação direta com a com questões depois abordadas pelo Turing de fato as leis do do Asimov são tentativas de determinar limites para aquilo que possivelmente a computação poderia fazer que é o fato por exemplo de não se revoltar contra aquilo que é o executor da informação etc então claro são são questões enfim que de algum modo determinam muito a possibilidade daquilo que o computador poderia fazer ou executar acho que tem tudo a ver exatamente com a com uma certa resposta otimista que o Turing daria e também dentro com um certo otimismo que seria pontuado por essa gente nos anos 50 bem recordado eu até tinha tinha pensado quando estava elaborando as aulas do Asimov me veio em mente exatamente por conta dessa determinação do limite aí entre o que pode e o que não pode um sistema computacional fazer bem recordado bom então dando sequência aqui ao que a gente estabeleceu até o momento vai ocorrer que nos anos 50 nós vamos ter uma conferência nos Estados Unidos em 57 cujo objetivo dessa conferência chamada Conferência Dark Mood consiste efetivamente em construir uma máquina capaz de ações inteligentes além de um cálculo puramente numérico quer dizer entre a proposta do Turing e a proposta efetivamente dada pela por essas pessoas que estão aqui seria uma tentativa de sair efetivamente de um cálculo puramente formal e dar conta daquilo que seria a efetividade do pensamento humano bom nós temos aqui eu destaquei aqui em outras cores três grandes três grandes linhas que os caras que efetivamente tem uma produção extremamente filosófica na verdade são quatro um destes que está aqui que eu não destaquei que é o Claudio Chanon faleceu em 2001 o Marvin Minsky que foi o cara que simula consegue construir um simulador de redes neurais em 51 o Alan Newell que cria aí um sistema supõe que o sistema físico seria suficiente para uma ação inteligente e o pai de toda essa coisa que foi o John McCartney que na época era enfim professor nesse laboratório de inteligência artificial do MIT essa gente aqui se reúne de fato vocês encontram um rascunho do documento eu sei que tinha salvo não sei exatamente qual pasta mas tem o salvo o arquivo dessa primeira reunião porque eles iam fazer uma série de conferências e cada um ficou definido aí com um tema etc para fazer a apresentação e de fato aqui aparece o germe dessa coisa que vai ser efetivamente o início do projeto otimista sobre a cognição inteligente tentando sair desse sistema puramente numérico o Minsk que é esse primeiro autor que está aqui tem um livro chamado a sociedade da mente e aí diz que a mente efetivamente não é nada de absurdo fora de um sistema simbólico mas a famosa expressão de que as mentes são o que os cérebros fazem então o que efetivamente nós executamos é efetivamente o que o computador pode executar quando ele processa uma informação adequada e aí claro o passo importante da discussão é se nós estaríamos ou não preparados para dar esse passo de construção de um sistema que desenvolva aquilo que a capacidade humana faz nesse mesmo texto há a suposição de que os sistemas cognitivos seriam uma vasta sociedade de simples processos individuais assim como você tem sistemas simbólicos dentro de um mecanismo artificial cada um com uma certa função trabalhando de forma conjunta então a sociedade computacional é a sociedade da mente quer dizer você tem um monte de neurônio unificando a experiência consciente assim como você tem um monte de símbolos num sistema computacional trabalhando para executar adequadamente uma função quer dizer a analogia é uma analogia excelente irrefutável o problema é que entre a analogia e entre as condições práticas o caminho pode ser absolutamente distinto e nesse outro texto chamado de motion machine senso comum e pensamento pensamento inteligência artificial e o futuro da mente humana ele estabelece algumas teses para aquilo que seria efetivamente uma concepção vamos chamar assim concepção contemporânea do processamento artificial então veja o processamento consciente só ocorre mesmo que seja feito de forma automática quando os processos inconscientes de solução não funcionam a sensação da consciência é uma ilusão de imanência suposto fluxo ininterrupto na verdade uma replicação de processos de representação mental reconhecimento escolha quer dizer essa ideia que a consciência seja um contínuo na verdade é um fluxo de partes que ocorrem em uma fração milionésima de segundos que cria em nós a noção de que ela é um dado contínuo de novo o problema está exatamente em saber efetivamente o que a cognição pode fazer e aqui por último não quero entrar em mais detalhes sobre esses autores da conferência de Dartmouth College citei um livro do Colin McDean que pode ser consultado enfim para continuar um pouco as pesquisas tanto desses autores da teoria da teoria proposta aqui pelo início da inteligência artificial como de autores clássicos o bom desse livro é um livro assim bem sintático vocês vão pegar o livro nossa assim que leu meia página entendeu e descobriu que tinha um novo autor mas o bom desse autor é que ele é bem modesto ele se cita como um dos autores então assim como como você tem lá o Riley o Russell etc etc você tem ele citado como um dos autores lá de uma linha então tem os filósofos tem os que envolvem a ideia da computação e por aí vai então é um um texto um pouco introdutório sobre esse problema que aquilo que a gente estava falando bom isso que eu vou passar assim brevemente para não não vou entrar em muitos detalhes mas eu queria dizer o seguinte entre essa tese toda proposta pela computação aí nos anos 50 a página subsequente vai ser aquilo que vai se determinar como fisicalismo né o fisicalismo talvez seja uma tentativa uma tentativa de colocar os processos mentais e naturalizá-los como processos físicos via de regra o naturalismo é justamente a tentativa de dar um caráter puramente físico aquilo que nós chamávamos de experiência qualitativa experiências fenomenológicas da mente então entre o ambiente do Rai e entre esse problema que o computacionalismo coloca nos anos 50 60 nós vamos ter o surgimento dessa outra escola cuja concepção passa a ser absolutamente distinta quer dizer o fisicalismo ele aparece tentando absorver uma coisa que era a ausência de um caráter biológico a explicação dos sistemas mentais então nós temos esses três pilares quer dizer ou a gente faz um estudo linguístico ou nós fazemos um estudo em nível sintático computacional ou nós fazemos um estudo em caráter físico natural e os três autores vejam que um autor aí eu coloquei entre aspas propositalmente porque o Feigl vem do Círculo de Viena e esse problema da ideia fisicalista não é um termo que aparece aqui nos anos 60 era um termo que já havia sido colocado lá nos anos 1930 quando o Carnap que era um grande amigo do Feigl propõe que uma proposição em última instância você pode atribuir significado desde que o significado atribuído esteja em contato direto com o mundo essa é uma acepção de fisicalismo então o que a gente vai chamar de concepção fisicalista do ponto de vista sendo uma abreviação bem genérica que pode ser bem perigosa é a definição de que os processos cerebrais e os processos em nível mental não são entidades de caráter distinto quer dizer o que ocorre em nível mental é aquilo que ocorre em nível cerebral mas e a ideia né a famosa falácia de que existe uma qualidade fenomenológica para a natureza do mental bom isso também vai ser atacado porque o que esses autores fazem é justamente tentar de algum modo dar uma concepção materialista à mente e aí aceitando que a mente de novo exatamente como o Riley postula não é um artefato em nível ontológico não tem um nível controlador do sistema não tem um fantasma dentro da coisa organizando esse sistema e consequentemente o velho problema né da mente do corpo passa a ser considerado um né um velho dilema então William Place eu assim selecionei alguns textos que me parecem que são os mais os mais relevantes aqui para a proposta né o famoso texto do William Place é a consciência um processo né cerebral compreendendo a linguagem das sensações e os dois fatores da teoria né da relação da teoria mente e cérebro do Smart sensações e processos cerebrais e o conteúdo do fisicalismo esse conteúdo do fisicalismo aparece só em 78 né que é uma espécie de retomada aqui exatamente da proposta inicial né dos anos dos anos 50 e o David Armstrong é um autor um pouco um pouco deslocado porque o David Armstrong está discutindo questões de caráter epistemológico então a maioria dos textos são textos que envolvem exatamente a natureza causal a natureza da inferência a natureza da derivação do mundo e não são voltadas especificamente para a concepção de mente mas tem um texto dois textos dele um de 61 e 68 um chamado percepção em mundo físico e outro chamado uma teoria materialista da mente que exploram um pouco aí os traços do que havia sido colocado tanto pelo Place quanto pelo Smart e o Feigl de novo era um físico de fato as discussões no nível de física são uma outra coisa mas tem um texto dele de 58 chamado Mental e o Físico que enfim está nesse texto chamado Conceitos Teorias e o Problema Mente e Corpo então daqui para frente é que de fato a ciência cognitiva e a filosofia da mente se aproximam cada vez mais porque a resposta ela acaba sendo uma resposta de cunho materialista e não só de cunho materialista é uma aposta de que a mente efetivamente está disposta como um grande processo de nível cerebral e isso consequentemente acaba eliminando todas as suposições que foram feitas ao longo do tempo as evidências científicas acabam corroborando isso que os autores que vocês vão buscar aqui são autores que usam o tempo todo respostas de caráter empírico justamente para sustentar que o caráter físico da explicação seria o melhor resultado aqui para compreender efetivamente o que a cognição é então resumindo aqui a ideia geral dos quatro autores essa é a afirmação retirada do próprio do próprio place é que a mente é um hiperfenômeno ou uma ilusão a mente é exatamente alguma coisa que aparece como um fenômeno um fenômeno múltiplo ou ela é uma ilusão então não há nada escondido por trás da coisa você tem exatamente um mecanismo de funcionamento que exatamente daria conta da sua localização quer dizer todos os quatro autores estão de acordo que a mente efetivamente deixa eu só desligar aqui que a mente efetivamente ocorre no cérebro agora a pergunta o que ela é tudo bem permanece num outro nível de justificação mas de fato ela ocorre e efetivamente estar adentrada naquilo que seriam as perspectivas de caráter materialista então o que efetivamente a gente chama de mente no sentido comum do termo é uma ilusão que exatamente passa a ser dissolvida pelos processos de caráter cerebral acho que esse é o grande argumento postulado aqui pelos quatro autores o Pless e o Smart vão ter um contato muito próximo especialmente nos anos 60 e 70 por conta da tese inicial do que vem a se chamar de teoria da identidade que nós vamos falar um pouco do que efetivamente ela é bom o primeiro desses autores é o Feigl que nesse tese de 58 vai propor vai escrever sobre aquilo que havia sido apresentado inicialmente pelo Smart chamado de teoria ou tese da identidade quer dizer embora a tese da identidade não estivesse consolidada para dizer o seguinte que físico e mental são uma e mesma coisa ele diz lá que o desejo seria efetivamente esclarecer que os estados da experiência direta pelos quais os seres humanos conscientes vivem e aqueles que atribuímos com seguranças a alguns animais superiores são idênticos a certos aspectos dos processos do sistema neural desses organismos então vejam a própria noção de identidade proposta pelo Feigl foi que o nível da atribuição de certos aspectos de consciência são exatamente aquilo que são os processos neurais desses organismos ou seja o que ocorre efetivamente do ponto de vista físico continua sendo aquilo que ocorre do ponto de vista físico então a teoria da identidade chamada teoria T ela não coloca campos ontologicamente distintos seria um erro de princípios um erro de termos se nós colocássemos que é uma identidade entre físico e mental não físico físico a identidade tem que ser física física e não física mental porque físico e mental não tem identidade nenhuma então a configuração disso foi justamente tentar argumentar que quando a cognição está sendo pensada num caráter da organização dos processos neurais nós não precisamos da existência de um eu controlador a própria configuração dos processos eles efetivamente mostrariam aquilo que é o conteúdo que entre aspas nós chamamos de conteúdo mental o Feigl o Smart e o Place citam nos três textos que estão aqui vocês vão ver que são os textos que eu selecionei o texto do Place a consciência é um processo do cérebro e depois o Smart nesse texto chamado sensações de processo de cérebro o autor que é citado é um tal de Riley primeiras páginas são exatamente citando literalmente fazendo a referência ao problema do Riley o Riley e o Wittgenstein o que é mais curioso porque ele cita umas investigações filosóficas porque o texto dos escritos sobre a filosofia da psicologia foi publicado 20 anos depois que é o texto assim que tem praticamente mil páginas de fato então não conheciam qual era a solução final dada pelo Wittgenstein mas o problema é que aliás a influência nesse caso foi justamente supor que não é necessário para a organização dos sistemas neurais que são estritamente físicos a ideia de um agenciamento de um elemento centralizador que seja responsável por fomentar o início da coisa agora essa chamada teoria de identidade quer dizer que você tem o atributo de certas funções de certas configurações como igual a atividade neural ela não consegue explicar uma coisa que é o chamado problema da causação quer dizer a gente sabe que certos fenômenos eles não necessariamente se configuram na explicação causalista de um sistema físico quer dizer eu sou causa da minha decisão quer dizer eu sou causa da minha escolha racional então o problema da causação chamado problema da causação mental ele continua sendo um desafio para isso porque a grande questão é se os processos físicos são os processos neuronais e os processos neuronais são os processos físicos como efetivamente age uma coisa chamada liberdade sobre as escolhas do ponto de vista da decisão então sempre todo mundo quer dizer o John Sir que o Antônio perguntou faz uma crítica a essa ideia porque aqui não tem espaço para liberdade apenas a ideia da própria configuração dos processos físicos e neuronais a própria ideia da justificação da ação racional você não consegue explicar da onde parte a coisa exceto se a gente supor que o próprio sistema se auto-organiza e não depende exatamente de um pontapé inicial então o Feigl foi aqui talvez o autor que retomando os dilemas do fisicalismo neopositivista continua mantendo 30 anos depois a função de que tudo o que é é ser e somente ser puder estar em contato direto com o físico inclusive as proposições usadas do ponto de vista da argumentação filosófica ainda nesse texto da página 374 que está aqui ele diz exatamente que é preciso separar questões das questões científicas as questões científicas perdão das epistemológicas relativas às relações do mental e do físico a epistemologia é entendida no sentido moderno de uma análise lógica de conceitos e afirmações da reconstrução lógica relacionada à validação de reivindicações de conhecimento algumas das próprias declarações pertinentes são no entanto essencialmente natureza científica na medida em que se enquadram na jurisdição das evidências empíricas quer dizer o problema todo é que o que se entendeu contemporaneamente segundo ele da epistemologia esteve atrelado à justificação das afirmações que nós fazemos quer dizer a gente não tem que verificar e essa era a tese positivista de que a mente é uma coisa física agora a proposição a mente é física essa sim pode ser analisada então as proposições da linguagem em última instância deveriam estar em contato direto com o mundo biólogos psicólogos e muitos filósofos tem convicções profundas de uma ou de outra sobre a autonomia ou não autonomia do mental o contraste mais forte pode ser encontrado entre aqueles que sustentam visões interacionistas em relação ao mental e ao físico e aqueles que rejeitam o interacionismo e portanto adotam qualquer paralelismo a principal diferença da disputa entre esses dois pontos de vista não está totalmente decidido pela evidência mas eu acho que esta é uma questão pela qual a evidência empírica é fundamentalmente princípio relevante para um fisicalista não tem interação você tem evidência empírica que mostra que tudo é se e somente se for físico então por exemplo Popper John Eccles John Ser que são autores que defendem algum tipo de interacionismo aqui não teria um espaço pensando aí na tua questão Antônio aqui não teria um espaço por quê? porque não tem como pressupor a não redutibilidade do mental ao físico e porque a evidência empírica é a única que pode estar em contato direto entre a proposição que descreve o fato e o fato propriamente dito o que que é epistemologia para essa gente que está aqui entre eles o Faigo nesse texto né de mental e de physical a ciência é uma atividade teórico prática não é prático teórica porque é da teoria que você estabelece as condições de verdade de uma proposição que vão estar em contato direto com o mundo o mundo é só usado como um artefato para estar em contato direto com o enunciado científico então a ciência da mente é uma ciência teórica que em última análise as condições que sustentam o que ela faz estão em contato perdão direto com o mundo ponto os demais elementos eles permanecem absolutamente fora de qualquer análise eles continuariam sendo metafísica então o Faigo continua reformulando isso o sistema é uma configuração neuronal não tem um agente controlador e não tem nenhum tipo de interacionismo entre físico e mental e consequentemente questões que estariam atreladas a isso lá no ponto A do texto esse texto é um texto curtinho depois eu posso passar para vocês um texto extremamente curto na página 366 ele diz o seguinte coloca uma pergunta existe uma tal linguagem fenomenal as relações de significado evidência e referência o núcleo central essa proposta está sob a distinção entre evidência e referência não importa o que são as evidências indiretas olha lá o behaviorismo que usamos para atribuição de estados mentais o estado mental atribuído não deve ser confundido com a evidência que apenas dá suporte à atribuição aqui o Fagio cita no texto inclusive e de novo engraçado que o behaviorismo fez um estrago muito grande não um estrago mas desconcertou muita gente porque todo mundo citou o behaviorismo do Watson vejam o fato de uma evidência comportamental não implica a atribuição daquilo que efetivamente ocorre o estado mental atribuído não deve ser confundido com a evidência que dá suporte porque uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa então para ele o erro do behaviorismo continua sendo da evidência supor a existência da evidência supor a existência a fortiori devemos eliminar a confusão ainda pior dos apelos pictóricos anexado a evidências que temos como significado conceitual ou a referência de conceitos neurofisiológicos de conceitos neurofisiológicos e evidências de significados com referência direta também não dão conta daquilo que é a natureza do mental exceto o seu conceito neurofisiológico estiver em contato direto com o mundo principalmente a Amanda que talvez esteja lendo a Camila que leem isso há mais tempo vão ver o seguinte aquela famosa tese eliminativista do Church na Companhia Limitada nem é tão eliminativista assim porque aqui está o germe da coisa os conceitos aplicados pela psicologia comportamental ou pela neurofisiologia em última análise estão numa relação direta e ponto o restante é o restante o único caso em que os apelos pictóricos ou imagens podem ser consideradas como desempenhando um papel essencial nas reivindicações de conhecimento é na base fenomenal final da confirmação de todas as afirmações de conhecimento ou seja a única forma de imaginar que há uma linguagem fenomenal do mental é que ela pode ser utilizada como última justificativa da pretensão de afirmação daquele conhecimento agora a linguagem mental não tem absolutamente nada de fenomenal quer dizer não tem nada por fenomenal que vocês podem entender uma certa concepção subjetivista de descrição da coisa é como se você tivesse qualidades que do ponto de vista da sua compreensão você deva experienciá-las para saber que caso contrário não tem condições de efetivamente compreender o que é aquilo então a ideia do Feigel é justamente tentar dizer que o positivismo estava certo como ciência não apenas ciência da filosofia mas que aquela lógica da epistemologia valeria também para aquilo que você estava fazendo exatamente na na forma como as teorias contemporâneas estavam usando vejam esse texto é do 58 mas não é que é um texto antes aqui do 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 place que é de 1956 tá simplesmente porque ele publica isso em 56 mas o primeiro texto que a gente tem aqui forte do Feigel é ainda de 44 15 anos 20 anos antes dos clássicos aqui que vai ser aquilo que o place faz o smart e o armstrong que são os três autores os expoentes dessa concepção que a gente vai chamar de fisicalismo agora esses três autores aqui sim é bom a gente tentar exatamente pensar o que efetivamente eles estão tentando mostrar né e aí o primeiro destes vai ser o place né William place em que o place nesse artigo de 1956 chamado se a consciência é um processo cerebral e o place nessa época ele era professor no instituto de psicologia experimental em oxford e obviamente a discussão é em que medida os processos mentais se reduzem aquilo que efetivamente ocorre na estrutura cerebral e aí ele começa questionando o que? os tais dos malditos verbos psicológicos porque vejam a única forma de supor que segundo ele há um conteúdo mental é imaginar que a expressão dos verbos psicológicos usados para indicação do conteúdo mental possam estabelecer condições psíquicas por exemplo de futuro passado interesse etc que seriam coisas que estão além daquilo que efetivamente é a definição inferencial dos próprios termos ou seja os termos psicológicos eles não inferem um conteúdo imediato eles são uma mediação para eles apontam para além para estágios cognitivos futuros e aí ele começa questionando exatamente em que medida aquilo que efetivamente os conceitos pretendem fazer se reduziriam as acepções do behaviorismo apontado tanto lá no século 17 e 18 que ele chama lá do chamado behaviorismo moderno quanto com o disposicionalismo do ele chama ele coloca o Wittgenstein dentro da mesma categoria do Ryle e tenta pensar se isso é efetivamente correto e aí claro esses conceitos empregados pela ciência para descrever o conteúdo mental as teorias científicas etc não dariam conta daquilo que são os tais verbos psicológicos então nós temos um enigma que é saber se a metodologia que a ciência usa também serviria para estudar essas coisas que nós imaginamos que temos do tipo assim eu acredito que minha mãe mande uma mensagem amanhã veja a noção de crença crença é um estado subjetivo objetivo nesses termos não tem a ver com epistemologia tem a ver com um estado de caráter subjetivo então os conceitos de evolução os conceitos psicológicos eles expressam algum tipo de condição agora o fato de expressar não significa que haja um tipo de substrato que esteja fora daquilo que está instanciando o conteúdo e aí que vem a sacada do place bom uma coisa que os conceitos significam é aquela velha história do Ryle e outra coisa é o que está instanciando instanciar o conteúdo a instanciação do conteúdo a instanciação desse conteúdo não está em nível não está em nível psicológico não é uma instanciação do próprio nível psicológico a instanciação desse conteúdo ela se dá exatamente do ponto de vista físico então a explicação física e nesse caso ele não opta por qualquer coisa física é uma explicação de nível fisiológico ela explica onde ocorre efetivamente o que a gente chama de conteúdo psicológico mas a pergunta da filosofia da mente não é segundo ele não é o que é tal conteúdo de caráter psicológico é a explicação fisiológica que dissolve a ideia de que o conteúdo psicológico seja instanciado diretamente ou fora da própria substância física então vejo que ele ataca o problema por um outro viés quer dizer não é o viés da interação não é o viés do comportamento não é o viés de nada é dizer que a instanciação do conteúdo que nós supomos que tem um nível de caráter psicológico ocorre efetivamente num sistema físico e esse sistema físico é do nível fisiológico né e aí ele coloca o seguinte bom só que aí isso cria um problema a luz dessa explicação quer dizer que haja uma identidade entre a consciência e o cérebro os processos que ocorrem no cérebro mostram que as observações destes sujeitos elas poderiam se dar em termos de explicações dos próprios processos ou seja quando eu digo que um estado mental ocorreu no cérebro eu descrevo o processo de ocorrência do estado mental ponto então a ocorrência do próprio processo se explica pela ocorrência das condições que levam aquilo a ocorrer no próprio cérebro o problema é que um fisiologista diz ele diferentemente de um filósofo encontra essa dificuldade de ver como a consciência e vejam não mais o processo mental ocorre efetivamente no cérebro o que preocupa não é qualquer suposta autocontradição mas a aparente impossibilidade de prestar contas dos relatórios dados pelo sujeito de seus processos conscientes em termos de propriedades conhecidas do sistema nervoso então vejam a indicação do place não era efetivamente que processos cerebrais ok expliquem efetivamente o que são os estados mentais mas é como o nível qualitativo de ter consciência de seja explicado por tais sistemas cerebrais perdão por tais processos cerebrais por quê? porque a evidência fisiológica ela explica o processo você vai me dizer o seguinte um sujeito que teve um AVC teve um comprometimento na sua capacidade de fala na área de brocar blá 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 ok isso explica o processo da não ocorrência ou da ocorrência de um processo mental que em última análise é fisiológico físico só que isso ainda não explica o que é a consciência de tal processo físico você continua tendo duas coisas em nível separado então para ele embora se desse um passo depois isso vai aparecer em outros textos de que a resposta fisiológica elimina a ausência de introspecção e a chamada falácia fenomenológica que eu vou falar para vocês mesmo assim o fato de ter consciência ou não do processo seria um problema para o nível de explicação realizado por um fisiologista e esse é o drama hoje quer dizer a gente não conseguiu sair do da afirmação do autor porque o que nos preocupa é exatamente o fato de imaginar que a experiência consciente deva ser explicado em nível fisiológico físico fisiológico não é que ela não ocorra ok ocorrer de fato qualquer um de nós pode estar ciente de que ela ocorre numa substância física do tipo neurônios né e por aí vai o problema é em que consiste aquilo que tais coisas produzem que a gente chama de consciência e essa coisa produzida que nós chamamos de consciência ela efetivamente indicaria um passo né além daquilo que efetivamente a própria condição do chamado da chamada teoria de identidade consegue fazer quer dizer eu posso explicar processos cerebrais como sendo responsáveis de consciência como um processo igual a só que você se você supõe que a consciência é o processo físico você tem que dar ela um caráter um caráter físico ok então o problema da interior de identidade que surge aqui não é apenas uma boa alternativa é exatamente a não explicação daquilo que ela mesmo propõe que a consciência tenha um caráter de nível absolutamente físico isso criou e essa é a confusão final do texto uma coisa que vem a se denominar de falácia fenomenológica tem duas falâncias que eu gosto a chamada falácia zoológica e a falácia fenomenológica a falácia zoológica é assim você já viu aquela coisa que a gente veja eu não quero entrar para um argumento de discussão ética se os animais se não sei o que eu sei que isso é uma coisa muito complexa aliás eu tenho dois aqui não trocaria por nada mas tudo bem são parques integrados são membros da casa mas a questão é o seguinte a falácia zoológica é quando nós atribuímos predicados mentais humanos para animais não humanos e aí a gente continua sendo meio que behaviorista porque nós tentamos avaliar a expressão comportamental que poderia ser de um animal humano contra de um animal não humano e atribuímos tanto aos humanos como aos não humanos qualidades que nós supomos como sendo cognitivas a ambos então para quem para quem defende e para quem acredita que é uma falácia zoológica nisso a atribuição da instanciação de um conteúdo mental a animais não humanos é um erro em termos porque você atribui a sua avaliação naquilo que você não consegue determinar qual seria mas tudo bem a falácia zoo perdão a falácia fenomenológica ele se baseia exatamente na ideia de que como diz aqui na afirmação a suposição equivocada de que por nossa capacidade de descrever as coisas em nosso ambiente dependem de nossa consciência deles destas coisas que são descritas nossas descrições das coisas sejam principalmente descrições de nossas experiências conscientes e apenas secundariamente descrições indiretas inferenciais dos objetos eventos dos processos desse ambiente a falácia fenomenológica basicamente ela consiste no que de nós atribuirmos que a descrição da compreensão do objeto que faz parte do nosso meio dependa da nossa consciência da coisa que está sendo observada o que não é o caso porque vejam que a atribuição da existência ou não de alguma coisa ela não depende da nossa consciência sobre a coisa a nossa consciência nesse caso tem um nível secundário então quando eu tenho consciência de que a minha consciência deva ser observada para existir eu caio naquele velho dilema do Descartes para que algo seja algo eu não preciso supor a existência direta da consciência sobre esta para que a coisa seja verdadeira eu posso fazer uma inferência essa inferência em última instância é a própria realidade sem que efetivamente a minha consciência sobre seja determinante para a existência daquilo que estou efetivamente estudando no caso da consciência a coisa é mais complexa porque a gente está supondo duas coisas que quando eu tenho consciência da consciência de algo o simples fato de ter consciência sobre ela é porque ela existe então vejam o termo da falácia fenomenológica eu tenho consciência de que eu tenho uma consciência logo a consciência existe ah então se eu não tivesse consciência não existia não existia e aí nós atribuímos a validade da prova de que a consciência seja um objeto porque eu tenho consciência de que eu sou esse objeto um outro erro então a falácia fenomenológica não sei se fico claro se eu quiser eu posso reexplicar ela se eu falo isso é porque talvez eu não tenha achado que eu fiquei claro naquilo que eu falei não que vocês não tenham entendido supõe que a ausência da explicação física da coisa nesse caso a consciência dependa da nossa maturidade de que a nossa consciência indique a existência do objeto no caso de todas as coisas pode ser assim que funcione agora no caso da consciência o simples fato no caso da consciência o simples fato de ter consciência sobre ela não prova nada não é prova de nada é que nós inferimos equivocadamente que ter consciência de algo implica efetivamente na sua existência bom eu podia pensar também em em seres mitológicos que governam um país que moram em Brasília como seres fantásticos e o fato de tomar consciência de algo não significa que esse algo existe então em termos é um equívoco é o equívoco aplicado quando a gente olha a consciência e o fato de imaginar que nós somos seres conscientes implica na existência de alguma coisa que é a consciência isso aqui é fantástico pra mim assim nossa realmente assim fico até salivando com essa coisa porque porque o autor aqui né ele desconstruiu aquele velho dilema de que o mundo só é se for efetivamente consciente pra nós e portanto ele é porque é consciente pra nós veja o fato de nós não sermos conscientes de muitas coisas não implica a inexistência das coisas significa apenas a não consciência nossa sobre elas agora no caso deste objeto chamado mente nós temos a impressão de que nós somos conscientes de e a impressão maldita nos falseia porque essa impressão de ser consciente como se a consciência fosse um tipo de qualidade que em última análise dependesse do próprio observador cria em nós a dependência desse substrato que nós não conseguimos explicar até hoje e aí o fato de não conseguir perdão o fato de postular que este algo tenha que ter existência significa então que ele existe esse é o apelo feito a noção de que a experiência de ter uma consciência é prova de que ela existe a experiência de ser consciente de não é a prova de que há o objeto chamado mente ou consciência vejam os próprios termos mente consciência volta para aquela questão que te falou na aula passada não sei se alguém perguntou o que era consciência e mente a mente aqui é muito mais o gênero e a consciência é a espécie ou uma propriedade da mente então esta propriedade que é o fato de ter consciência de não implica efetivamente na sua existência porque esse seria um postulado efetivamente de caráter cartesiano e aí lá na página 141 desse texto o Riley coloca a seguinte perdão o Riley o Smart coloca a seguinte ideia por que desejo resistir a essa tentação principalmente por causa da navalha de Oca e aqui ele se refere também ao behaviorismo no texto um pouquinho antes estava falando do behaviorismo parece-me que a ciência está cada vez mais dando-nos um ponto de vista pelo qual os organismos podem ser vistos como mecanismos fisico-químicos parece que até o comportamento do homem ele mesmo será um dia explicável em termos mecanicistas lá parece ser no que diz respeito a ciência nada no mundo mas arranjos cada vez mais complexos de sistemas físicos todo todos exceto por um lugar na consciência ou seja por uma descrição completa do que está acontecendo em um homem que você teria que mencionar não apenas os processos físicos em seus tecidos glândulas sistema nervoso e assim por diante mas também em seus estados de consciência suas sensações visuais auditivas táteis etc sofrimentos o fato deles estarem correlacionados com os processos cerebrais não ajuda pois dizer que eles estão correlacionados é dizer que eles são além e acima você não pode correlacionar algo consigo mesmo aqui está a pergunta o que que era a tal da teoria de identidade que você não pode dizer que a teoria de identidade pressupõe físico e mental como sendo uma mesma coisa daí você cai no problema da correlação na verdade não é um erro de compreensão é só um erro de definição esse fato enfim discutindo com a Amanda esses dias apenas partilhando com você a gente está falando exatamente sobre esse ponto que seria um erro de fato em termos de fato enfim também não tinha pensado sobre esse aspecto mas a questão é do ponto de vista físico o Esmar estava assim de um modo bem incipiente prevendo isso aqui os organismos e vai chegar num dado momento segundo ele que a única explicação se dá através de uma análise físico-química o fisicalismo aqui é o físico-químico daquilo que ocorre efetivamente em algum lugar mas não que está correlacionado porque a correlação se eu falar que quer dizer também não é bem assim tá porque só deixa eu fazer um parênteses o Frege quando postula o princípio da identidade lá na conceitografia se A igual a B e A igual a A no fundo é uma tautologia porque uma coisa sendo igual a outra diz uma verdade que é uma verdade por ela mesma no A igual a B pode ter a mesma identidade embora sejam A e B pode porque A e B embora tenha sentido diferente pode ter a mesma referência então esse negócio da teoria de identidade que A e B são erros do ponto de vista formal pode ser pra muita gente menos pro Frege porque o problema da identidade pro Frege é que você tem sentenças diferentes com o mesmo referente quer ver um exemplo Aristóteles A autor de ética Nicômacus B A igual a B sim desde que o referente seja o mesmo o autor de ética Nicômacus e o mentor de Alexandre o Grande o Aristóteles ou o professor de Alexandre o Grande A igual a B mantém a mesma identidade sim se o referente for o mesmo então vejam lá este problema aqui não faria sentido mas tudo bem que agora me veio exatamente esse tipo de questão que no caso da teoria freguiana afirmar que uma coisa igual a uma outra coisa que tem uns sentidos diferentes tendo o mesmo referente pode ser verdadeiro então nesse caso aqui apenas para indicar uma espécie de posição final você não correlaciona mente e tudo aquilo que ela contempla com uma substância de caráter físico químico você tem exatamente a instrução como sendo totalmente física e física no sentido aqui de alguma coisa que naturalmente é eu fico pensando na validade dessa teoria porque por exemplo o nosso repertório de conhecimento se for exatamente físico químico ele se dá dentro do espaço pode ser em termos absolutamente muito pequeno porque a matéria a gente não conhece efetivamente o que consiste essa coisa chamada matéria tem uma explicação atômica razoável dentro das teorias atômicas conhecidas que são três as maiores mas não consegue entender a coisa pode ser que em um dado momento uma explicação física da matéria explique efetivamente uma coisa que é o repertório do conhecimento pode ser mas ele vai ocupar um espaço físico então vejam essa redutibilidade aliás nem é redutibilidade porque redutibilidade implica na derivação de uma coisa a outra aqui não tem redução nenhuma simplesmente é só isso e aí o é só isso vai ser mensurável em termos desse só isso é uma visão física monista em que você não aplica nenhum tipo de substância ou qualidade aquilo que efetivamente é o tecido do mundo mas esse smart foi influenciado por quem professor de novo Feigl e o neopositivismo quando essa gente conheceu o positivismo o conheceu justamente por pelas grandes discussões que o Popper tinha com o positivismo que durante algum tempo o Popper vai para vai para para Austrália antes dessa época aqui e muito provavelmente levou toda essa discussão para lá né então por isso que aqui a coisa do físico da né da única natureza existente a natureza física etc são exatamente aquilo que o positivismo de algum modo o neopositivismo não o positivismo contiano etc havia proposto como como filosofia filosofia de caráter científico e aqui tem um último exemplo quando digo nesse mesmo texto que está aqui né sensações e processos cerebrais quando eu digo que uma sensação é um processo cerebral o que um relâmpago é uma descarga elétrica estou usando é no sentido de identidade estrita assim como neste caso necessária proposição assim como na neste caso necessária proposição a proposição 7 é idêntico ao menor número primo maior que 5 quando digo que uma sensação é um processo cerebral que um relâmpago é uma descarga elétrica não quero dizer apenas que a sensação é de alguma forma espacial temporalmente contínua com o processo cerebral ou que o relâmpago é apenas espacial temporalmente contínuo com a descarga entende quando eu digo que a coisa é eu não digo que ela é contínua a eu estou dizendo exatamente que ela é a coisa a própria coisa então que o relâmpago seja uma descarga é que a descarga seja descarga que o 7 seja idêntico ao menor número primo maior que 5 e ponto final então vejam ele quer fugir exatamente da intuição de que a redutibilidade nem é redutibilidade porque a redutibilidade implicaria no momento esse processo de sair de uma coisa e cair estritamente ao físico e nem dizer que essa sensação continua de alguma forma espacial ou temporalmente contínua então a impressão da sensação de não existe é só o físico como aquilo que ocorre o é o é é uma identidade estrita não é uma identidade redutível não é uma identidade complementar não é uma identidade reducionista processos físicos são a coisa e processos mentais esse termo a gente já cai na desgraça de colocar uma coisa paralela ou redutível a bom então esse aqui de fato é o a tese assim bem ampassando pelo menos inicial depois enfim há mais questões atreladas a isso que aparece justamente nessa proposta feita pelo place não tem redutibilidade a falácia fenomenológica é a suposição da consciência de como prova da existência e consequentemente todo termo que efetivamente é físico ele independe de um tipo de relação com qualquer outro tipo de artefato que não seja o próprio artefato físico então numa expressão freguiana o que o smart defende é A igual a não é A igual a B só existe o A igual a processo físico igual processo físico B igual a B mas jamais A igual a B ou nem A A igual a B B igual a C logo A igual a C quer dizer esse tipo de modus ponens também não funcionaria para a linguagem fisicalista nascente para a linguagem fisicalista nascente bom esse é o primeiro autor que enfim eu queria explorar pelo menos nesse momento com vocês eu sei que acabei aqui passando muitas coisas e talvez não não dê efetivamente para chegar onde eu queria chegar porque eu de fato queria chegar com vocês a entender exatamente essa construção feita pelo fisicalismo a partir desse núcleo para de fato conseguir entender o que é o naturalismo biológico que vai aparecer depois mas enfim eu espero que até o momento apenas para sintetizar já está um pouco adiantado aqui no tempo para sintetizar que vocês possam ter essa clareza didática de movimento na filosofia da mente acho que o interesse aqui da disciplina não é tanto aprofundar o autor até porque eu odeio ficar em situação ao autor já fiz isso o suficiente na vida não quero mais fazer o problema filosófico é uma coisa um pouco mais ampla essa coisa que interessa efetivamente é uma pesquisa mas é para vocês terem uma qualidade didática da forma como foi se construindo a própria filosofia da mente e das ciências cognitivas acho que isso é importante a gente vai ter essa espécie de construção da coisa depois eu vou partilhar com vocês aqui os slides vejam tem lá um problema de epistemologia que nasce a gente tem uma resposta linguística para a mente a gente tem o surgimento de uma teoria da computação que é a absorção de um sistema simbólico como forma de explicar o pensamento e a gente tem uma primeira resposta de cunho estritamente físico que é a teoria de identidade que nasce aqui bom depois a gente vai ter o naturalismo biológico a gente vai ter o funcionalismo nós vamos ter essas teorias da mente incorporada que são as teorias um pouco mais recentes enfim nós vamos ter o materialismo iluminativista então vamos ter quatro ou cinco grandes ramificações nos anos 70 e 80 e na medida em que vão ter as aulas aqui vocês vão ver basicamente esse perdão esse 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 desenvolvimento essa essa espécie de acompanhamento linear aqui da forma como a filosofia da mente e as ciências cognitivas se desenvolveram tudo bem por enquanto gente sei que é massativo cansativo a didática não é boa falar um monte de tempo cansa todo mundo mas enfim é a forma que a humanidade inventou por enquanto né pra estudar né chegará o momento que essa coisa toda da revolução biológica chips implantados etc resolverá tudo mas até que isso não chegue né você vai usando aqui carregando pedra né fazendo né lapidando lá a ponta da flecha né descobrindo como é que gira o graveto pra fazer fogo né e por aí vai nessas coisas rudimentares que ainda são bem prazerosas tá talvez pra quem quer se aprofundar mais aqui dos textos específicos esse texto que eu falei antes do Taggart né sobre a introdução à ciência a ciência cognitiva é um texto bem bacana bom tá em língua inglesa até porque se me perguntarem assim em língua portuguesa o que que você tem assim que faz um percurso histórico em geral da filosofia da mente eu vou dizer olha tem o professor André Leclerc que lançou agora há poucos dias ou meses um livro explora um pouco essa itinerária da filosofia da mente e tem os livros do professor Teixeira o professor João né o professor João ali foi o que tem umas 10 obras no mínimo aí que trabalham um pouco esse itinerário construído do passo a passo da filosofia da mente agora em língua inglesa realmente tem muita coisa produzida né é que o cenário filosófico no nosso caso aqui foi muito influenciado foi muito influenciado pela pela filosofia francesa pela filosofia alemã então de fato a gente produziu aqui foram outras coisas mas no cenário inglês né que é de fato o que o que aqui é faz parte dessas questões todas vocês encontram assim né tudo e mais um pouco realmente tudo e mais um pouco bom acho que é isso queria deixar aberto enfim se alguém quer colocar alguma questão enfim quiser perguntar alguma coisa quiser discordar fique bem bem à vontade né bem à vontade esse é do do tagad tem em português na estante virtual tem para vendê-la o Caio já já pesquisou ali a coisa se fosse também acho em pdf bem provável tem um livro de 98 né então acho que é fácil deixar em pdf também ah excelente bom então acho que é isso gente se ninguém tem nenhuma questão que o Felipe tinha que sair também o Antônio né por conta dos compromissos a sugestão de fato é a leitura eu pretendo explorar finalizar essa questão do fisicalismo né apresentar um pouco na próxima aula então o problema do naturalismo e das implicações para a filosofia depois dos anos 80 pelo menos chegar até ali que é esse objetivo aqui das minhas das minhas três aulas que aí é o cerle né professor isso a ideia é fechar isso aqui pelo menos mais sei lá uma hora tentar fechar isso aqui depois passar para o John Ser exatamente bom então é isso obrigado gente por terem mudado de quarta para terça eu agradeço muito paciência disponibilidade realmente amanhã tem uma banca de um orientando doutorado e eu acabei quando marquei mudei com todo mundo esqueci que o que não podia na quarta era eu né então agradeço por terem comparecido na aula de hoje tá bom valeu perfeito um abraço então nos encontramos semana que vem boa páscoa bom descanso para vocês bom feriado até mais valeu até mais beijo fiquem bem até mais tchau tchau bom mente